Manda a ideia que a gente tenta construir aqui. Gente, registra a sua presença. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a paralisação do programa Valores de Minas, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação, tendo em vista as aulas não terem começado no dia 7 de fevereiro de 2019, como estava previsto pela falta de repasse dos recursos necessários para a sua manutenção. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, os quais designou como relatores os deputados mencionados, entre parênteses. Projeto de lei 4.796, de 2017, em turno único, deputada Beatriz Serqueira. Projeto de lei 512, no primeiro turno, e 605, de 2019, em turno único, deputado Betão. Projeto de lei 2.770, de 2015, no primeiro turno, deputado professor Cleiton. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Eu peço aos nossos convidados um pouquinho de paciência, que a gente tem que cumprir algumas tarefas antes de iniciarmos efetivamente a audiência pública, está bem? Algumas votações, porque essa é uma reunião ordinária, semanal, da Comissão de Educação. Então, alguns requerimentos, algumas questões que a gente vota, e, na sequência, a gente tem aí todo o tempo dedicado à nossa audiência pública. Só explicando o rito que a gente vai proceder agora, está bem? Como eu faço aqui agora? Porque esse é o primeiro. Discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei, 1934, de 2015, em segundo turno, que dispõe sobre a política estadual de incentivo ao acesso dos alunos da rede pública estadual ao cinema. O autor é o deputado Elismar Prado. A presidência redistribui a relatoria para o deputado professor Cleiton. Isso. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei, número 1934, barra 2015, enviado à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. O projeto de lei, em epígrafe, de autoria do deputado Elismar Prado, dispõe sobre a política estadual de incentivo ao direito dos alunos da rede pública estadual de terem acesso ao cinema. Aprovada no primeiro turno, na forma de substitutivo número 1, retorna agora a proposição a esta comissão para receber parecer para o segundo turno nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, 6 do regimento interno. Conforme determina o parágrafo 1º do artigo 189 do regimento interno, segue anexa a redação do vencido que é parte deste parecer. Fundamentação. O projeto em exame tem por objetivo facilitar o acesso dos alunos da rede pública estadual de ensino ao cinema. Na forma aprovada, no primeiro turno, a matéria é incluída no artigo 71 da Lei nº 11.726, de 30 de 12 de 94, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais, de modo a estabelecer um incentivo ao acesso a salas de cinema e teatro, como dos programas a serem desenvolvidos conjuntamente pelas Secretarias de Estado de Educação e de Cultura. Cumpre-nos informar que o projeto de lei nº 57, de 2015, que dispõe sobre a apresentação de sessões de cinema, espetáculos de música, teatro e dança e de palestras literárias nas escolas estaduais, em tramitação nesta casa, propõe solução similar à aprovada para proposição epígrafe, embora os projetos não tenham sido anexados durante a tramitação. Facilitar o acesso aos estudantes à cultura e ao lazer é fundamental para promover o seu aprimoramento intelectual. Como essa comissão já teve a oportunidade de manifestar no parecer elaborado no primeiro turno de tramitação da matéria, na legislação brasileira há diversos instrumentos normativos que garantem esse fomento. Os mais conhecidos são as leis que concedem descontos para o ingresso em eventos culturais, esportivos e de lazer para os estudantes matriculados em todos os níveis de ensino. Além desses instrumentos, também na lei de diretrizes e bases da educação, a lei federal nº 9.394, de 22 de 1996, há dispositivo que prevê o acesso dos estudantes à produção cinematográfica como componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, conforme a alteração efetuada pela lei nº 13.006, de 26 de 6 de 2014. Não havendo fato novo que justifique a alteração do posicionamento dessa comissão, nessa oportunidade de reexame da matéria, permanecemos favoráveis à sua aprovação. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação no segundo turno do projeto de lei nº 9.934-2015 na forma do vencido do primeiro turno. Em discussão, parecer... Só para esclarecer, como é que vai ser o incentivo, vai ser via... Pelo que está exposto aqui, deputado Bartô, o projeto de lei, ele estabelece que é dever da Secretaria de Estado de Educação com base na Lei Federal nº 9.394, que é da Lei de Diretrizes e Bases, que é ela que vai fomentar, de certa forma, essa ida dos alunos da rede pública ao cinema. Porque coloca aqui, dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais, de modo a estabelecer o incentivo ao acesso à sala de cinema e teatro como um dos programas a serem desenvolvidos conjuntamente, aqui no caso, pela Secretaria de Estado de Educação e agora pela Secretaria de Turismo e Cultura. Tem até que mudar essa redação aqui depois por conta da fusão das duas secretarias. Então, fomento é, pelo que a lei deixa claro, é público. Em discussão, deputado Coronel Santos. Eu quero fazer um encaminhamento e também, se alguém puder me esclarecer, alguns questionamentos também, deputado, professor Cleit. É claro e devo deixar bem claro aqui, eu sou um fã de cinema, de televisão, eu adoro, gosto realmente dessa sétima arte. Agora, eu também, se eu tenho dinheiro, eu quero assistir boas séries, eu tenho a Netflix, ou se eu não tenho, eu vejo pela TV aberta, se eu tenho, eu vou ao cinema para assistir Os Vingadores. Eu pago para isso. Agora, pelos princípios que me trouxeram a essa casa, deputado, por isso que eu peço esse esclarecimento, eu não sou favorável que o poder público, e nesse caso aqui o Estado de Minas Gerais, pela sua Assembleia Legislativa e, posteriormente, pelo Poder Executivo, que pode sancionar esse projeto, que a gente crie despesas para as pessoas que exercem atividades econômicas. Porque, de alguma maneira, alguém vai pagar por isso. E, quando a gente deixa em aberto quem vai pagar por isso, eu acho que o mais justo seria paga quem usar. Então, assim, eu oriento, recomendo que os nossos estudantes assistam bons filmes, compareçam às salas cinematográficas, assistam pela televisão bons filmes também, mas que, se não houver uma gratuidade voluntária de quem está ofertando o serviço, que se pague pelo serviço a ser ofertado. Eu já sei que o projeto, já em segundo turno, está para ser encaminhado. A minha manifestação aqui, o meu voto contrário, talvez signifique muito pouco. Mas eu gostaria só de deixar registrado esse ponto de vista, que não significa ser contra o cinema para o estudante ou para o jovem. Não. Eu acho que é muito importante. Mas só que nós temos que estabelecer alguns parâmetros. E, como diz sempre muito bem o Bartô, que não existe almoço grátis. Se eu estou falando para o empresário fazer de graça, alguém vai pagar isso. E não é justo que quem não usufrua do serviço pague por ele. O justo é que quem usufrua, que pague. Então, eu faço esse encaminhamento. O questionamento não foi muito bem esclarecido, mas eu imagino que tenha alguma gratuidade envolvida nisso aí, que o empresário vai suportar, ou que o próprio Estado vai suportar por meio de incentivo. Só para esclarecer, então, deputado, é o seguinte. A Lei de Diretrizes e Bases, que é uma lei de 1996, e aí, como professor, eu posso dizer que a conheço muito bem, ela já tem um dispositivo que faz com que o poder público incentive os alunos a frequentarem espaços de cultura. O que não tem especificado na LDB é a questão do cinema. O que a lei estabelece aqui é o acesso dos estudantes ao cinema tendo um fomento, uma contrapartida por parte do poder público. Aí, como o poder público vai negociar com as salas de cinema, com os empresários, já é uma questão do poder público. Mas aqui, essa especificação de cinema, ela não existe na Lei de Diretrizes e Bases. Por conta de todo o apelo, acho que, estou falando aqui em nome do deputado Elismar Prado, que o cinema adquiriu nos últimos anos, principalmente aí eu falo como historiador, sobretudo no que diz respeito a filmes épicos, e muitas vezes nós sabemos que os alunos das escolas públicas não têm como pagar uma Netflix, não têm como ter acesso a uma net dentro da sua casa, e muito menos ir ao cinema, principalmente pelos valores que são cobrados hoje. Então, o Estado ofereceria para aqueles estudantes um incentivo a estarem frequentando, como o senhor bem disse, defendendo até que o aluno vá. Então, aqui é claro, ela se remete à Lei de Diretrizes e Bases, mas trazendo uma especificação à questão do cinema. Salas de teatro, dança, inclusive nós estamos aqui com o pessoal até para discutir isso hoje. Essa questão, na contramão do projeto, inclusive, que retira a questão do lúdico, a questão da arte, a questão da dança, a questão do teatro, das nossas escolas de um projeto que era um projeto tão brilhante e que não pode morrer. Então, até o projeto aqui vem a calhar nesse dia. Então, a questão é essa. Entendi o seu questionamento, mas a despesa não é gerada para o empresário, a despesa é gerada para o poder público. E, às vezes, nem para o poder público. Para o encarameamento. Está. Só agradecer aqui os esclarecimentos. Realmente, além da LDB, diversos outros instrumentos normativos, normativos, sejam federais ou estaduais, constitucionais ou infraconstitucionais, eles trazem essas disposições sobre incentivos com as quais eu não concordo, com a grande maioria ou com a quase que a totalidade. E aí, independente se vai arcar o empresário ou o poder público abrindo mão de tributos, eu, ainda assim, não concordo. Eu agradeço a explicação. Até a Beatriz falou aqui, não, mas ninguém vai pagar. Aí, não, Beatriz, não existe isso. Alguém paga esse negócio. Então, é um princípio. Se um produto ou um serviço está sendo oferecido, ele tem um custo mínimo. Alguém tem que arcar com esse custo. Então, é só isso. Agradeço a explicação. Eu mantenho o posicionamento, porque eu acho, então, que nós temos que tirar os outros itens que estão previstos lá. Mas isso não é matéria em discussão aqui agora. Para o encaminhamento. Para discutir, deputado Bartô. É um fato interessante que a gente tem que pensar é o seguinte. Os empresários, sim, vão pagar. Nós vamos pagar. Todo mundo aqui nessa sala vai pagar. É que nem o próprio Coronel Santo falou. O dinheiro público não é o que é um dinheiro de ninguém. É um dinheiro de todos. E a gente, nessa comissão, a gente tem visto tantos e tantos casos de escolas necessitando recursos para poder fazer infraestrutura e tal, etc. Inclusive, a gente tem até um próprio requerimento aqui, pedindo mais providências sobre uma situação de uma escola que parece estar em uma situação complicada também. Então, diante de tantos e tantos problemas que a gente vê em escolas, a gente tem que ter prioridades. Realmente, o cinema é muito interessante. Acho bom essa questão de cinema chegar a pessoas mais carentes. Mas, infelizmente, a gente tem que escolher entre ou o cinema chega ou a gente manda um recurso para reconstruir uma caixa d'água, um teto e por aí vai. Então, assim, sendo por prioridade, a gente tem que focar na educação, visto que já está muito deficitário. Só um dado interessante. Tive uma palestra com o secretário de Planejamento, segunda-feira, e ele comentou que, no começo de 2017, janeiro de 2017, o déficit aberto entre serviços já prestados e já contratados, prestados, e faltando somente pagar mesmo, estava em torno de 5 milhões para a educação. E, no final de dezembro de 2018, esses serviços em aberto ficam entre 1 bilhão e 100, ou 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então, a gente vê que vários serviços, disso a gente pode falar de merendas, especificamente, que é um grande serviço prestado para a educação também, a gente não tem dinheiro nem para isso. Então, como é que a gente pode escolher entre merenda e cinema? Sendo assim, eu vou encaminhar para não o voto. Para discutir, deputado Betão. Presidente, eu vou encaminhar a favorável ao projeto, compreendo as preocupações dos dois deputados, que me antecederam, mas eu acho que a preocupação é desproporcional. No meu entendimento, inclusive, na hora do Estado negociar com os empresários da área de cinema, eles concederem completamente a isenção para os alunos da rede pública. Porque rico não paga imposto nesse país. Rico não paga sobre dividendos, nas ações que eles aplicam, não pagam sobre o... referente ao IPVA de helicóptero, de jatinho, não paga sobre iate, não paga nada. Então, isso é uma forma, inclusive, de distribuição de renda, uma pequena distribuição de renda. Mas é uma das formas que tem de distribuição de renda. Então, eu acho que a gente tem que votar favorável, o Estado depois resolve com eles como que vai resolver o problema da gratuidade para os alunos da rede pública. Porque, realmente, os preços hoje no cinema são abusivos, não é todo mundo que pode ir. Então, seria uma forma, inclusive, de eles terem acesso, assim como tem acesso aos teatros, a museus e a outras formas de cultura. Só pelo encaminhamento. Para discutir, deputado professor Cleito. Também tem uma questão que é muito simples, nessa questão da negociação. Em boa parte do dia, as salas de cinema ficam ociosas. Fica extremamente vazio. Nada impede, por exemplo, que um aluno que frequenta a escola pela manhã possa frequentar uma sessão da sala de cinema com um preço bem acessível, financiado pelo Estado, para que esse aluno da rede pública, esse aluno, usar aqui o português bem claro, o pobre, é porque tem hora que essa palavra aqui incomoda muita gente nessa casa. O pobre, ele possa ter acesso a uns espaços que ele não teria, e acho que é dever do Estado, ajudá-lo, auxiliá-lo, a ter acesso ao cinema. Um cinema para o pobre também, nesse país. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer, os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. aprovado, com dois votos contrários. Passa-se a segunda... Não, ainda estou na primeira. Eu permaneço na primeira fase. Na segunda fase, que é a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação em plenário. A nossa comissão chegou requerimento 591 de 2019 do deputado estadual Dalmo Ribeiro, que requer que seja formulado o voto de congratulações com a escola estadual Dona Mariana Carvalhal Costa, de Soledade de Minas, pela comemoração dos 50 anos da sua fundação. Desculpa. Em votação, os deputados permaneçam como se encontram. 591. Contrário. Aprovado, com voto contrário. Declaração de voto. Declaração de voto, deputado Bartô. Só esclarecer o pessoal que está aqui presente. Bom dia a todo mundo. Ainda não dei oi. Enfim, a gente sempre vota contra qualquer tipo de congratulação. Tem até um pesado aqui sobre o falecimento de um professor, que a gente sente muito mesmo. Mas a gente entende que a casa está aqui para fazer outros intuitos, outras discussões, e não ficar aqui só fazendo congratulação. Então, para a gente, é um desperdício de dinheiro público a gente mover todo mundo aqui, todos os profissionais que estão aqui presentes, o pessoal da Câmara aqui, o pessoal atrás de mim, que é técnico, nós, deputados, para poder ficar prestando congratulações que são rotineiras aqui na casa. Sendo assim, a gente, do novo, sempre vota contra esse tipo de medida. Requerimento. Em votação, requerimento 591 de 2019, os deputados que concordam permaneçam como se encontra, aprovado com voto contrário. Requerimento 593 de 2019, em turno único, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para urgente elaboração de laudo técnico dos pavimentos da Escola Estadual Sinazinha Gonçalves, localizada no município de Coroaci, para verificar a viabilidade ou não de sua reforma. De autoria da deputada Beatriz Serqueira. Tem que passar para alguém que é votação? Passo... Eu sou mais velho, sou mais velho, não perfeito. Passo a presidência dos trabalhos ao deputado professor Cleito. Eu acho que ele é mais velho. Vocês decidem, gente. Em votação, o requerimento 593 da deputada Beatriz Serqueira, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 594, barra 2019, em turno único, da deputada Beatriz Serqueira, requer que seja encaminhada ao governador do Estado, pedido de providências para que seja retomada a discussão sobre a criação de grupo interinstitucional direcionada à realização de estudos e desenvolvimento de ações para a solução de conflitos na escola. Para a discussão? Queria só entender a sua visão a respeito disso, Beatriz. Bom, na verdade, esse requerimento foi motivado quando da nossa última audiência pública que debateu, se não me engano, a questão da escola de tempo integral. Várias demandas foram trazidas naquela audiência e o governo do Estado, já há um tempo, na verdade, desde o governo anterior, vem elaborando e estabelecendo um programa à época do governo anterior ao último, que era o governo do PSTB, Paz nas Escolas, e o programa foi se desenvolvendo na tentativa da mediação dos conflitos que ocorrem dentro da escola. Como é que consiste? É intersetorial. Você tem a participação da Superintendência Regional de Ensino, você tem a participação do Conselho Tutelar, você tem a participação, às vezes, do Juizado da Infância e da Juventude, da Secretaria de Estado da Educação. É uma tentativa das questões relacionadas à violência no ambiente escolar terem uma mediação institucional, para que nós não cheguemos a situações lamentáveis que nós já vivenciamos, inclusive com requerimentos aprovados aqui. Nós tivemos um professor que foi vítima de uma tentativa de uma facada numa escola da região metropolitana de Belo Horizonte. Nós já tivemos uma situação de uma professora ser empurrada numa escola e ter o FEMO fraturado durante o exercício das suas atribuições. Nós tivemos, recentemente, a situação de uma briga entre alunos que resultou na morte de um estudante numa escola da região do Vale do Jequitinhonha. Nós tivemos... Enfim, eu posso continuar dizendo alguns exemplos. É pedir que o Estado retome na perspectiva do que é possível, mas é preciso ter alguma mediação antes que nós temos que lidar no final com as consequências da violência que acontece no âmbito do ambiente escolar. Obrigado. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a presidência para a deputada Beatriz Serquer. Requerimento 624 de 2019 em turno único do professor Wendel Mesquita requer seja formulado o voto de congratulações com a Escola Estadual Alberto Del Pino pelos 54 anos de sua fundação. Em votação, requerimentos, os deputados que concordam permaneçam como se encontra. Aprovado com o voto contrário. Declaração. Declaração de voto. Até para exemplificar um pouco mais para o público aqui presente, isso daqui é um voto de congratulização de uma escola estadual com 54 anos. Nós temos 3.200 escolas no Estado. Imagina se a gente fosse fazer 3.200 congratulações todo ano por cada ano de escola. Então, sendo assim, por isso que o novo sempre vota contrário a congratulações. Obrigado. Requerimento 654. do deputado professor Wendel Mesquita, requer que seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Mércia Campos Pereira, professora, por mais de 20 anos em Santo Antônio do Monte. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado com o voto contrário. Você quer declaração de voto? Declaração de voto, deputado Barton. Realmente, com muito pesar, a gente vê um professor morrer, assim como qualquer outro indivíduo morrer, mas segue a mesma coerência com relação a congratulações. Não dá para a gente poder fazer aqui manifestação para todos os professores que falecem. Obrigado. Requerimento 658, em torno único da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Requer seja encaminhada a Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para que sejam atendidas as seguintes demandas relativas à escola estadual doutor Amaro Neves Barreto, apresentadas em visita desta comissão à unidade em 28 de março de 2019. Liberação urgente de verba destinada à caixa escolar em vista da necessidade de aquisição de itens para merenda e da execução das obras de manutenção dos banheiros, salas de aula e sala de professores. Reforma da área da entrada, construção da brinquedoteca, retomada da oferta de oficinas de artesanato, oferta de apoio psicológico e sócio-assistencial aos familiares dos alunos com deficiências mais severas, disponibilização de técnico de enfermagem para o acompanhamento dos estudantes com maiores necessidades de saúde e avaliação da possibilidade de implantação do ensino médio na escola. Autoria da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado com voto contrário e declaração de voto, deputado Bartô. Aqui eu declaro negativo meu voto por conta que a gente fez um requerimento à Secretaria de Educação para poder compor quais são as dívidas que ela tem com todas as escolas e assim elencar quais são aquelas escolas que estão em caráter de urgência e que precisam dos recursos financeiros mais imediatamente. Acho que ainda não foi requerimento aqui, questão de procurácia da casa, mas, enfim, até lá eu vou manter minha postura de não privilegiar nenhuma escola em específico. Obrigado. Declaração de voto, deputado professor Cleiton. Eu sou um dos autores aqui desse requerimento, deputado Bartô, dos demais deputados, por ser membro também da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E entendo aí o questionamento do deputado Bartô, só que existem alguns casos que são de urgência. A comissão esteve em visita a essa escola, é uma escola da região metropolitana, que é uma escola que atende alunos especiais e a situação é de tamanha precariedade que esses alunos especiais estão correndo risco de vida, inclusive. São cerca de aproximadamente 80 alunos. A precariedade da manutenção da escola, até mesmo o risco de choque elétrico, de incêndio, de queda, por falta até de grade, algumas coisas que a gente necessita no ambiente escolar, lá não existe. Também a falta de profissionais, que é o que a gente mais tem enfrentado hoje, quando se diz respeito à questão do profissional de apoio, do professor de apoio. Não é só uma questão de manutenção, mas a manutenção hoje seria mais urgente. então foi feita uma visita técnica por parte da comissão e aqui estamos diante de um caso especial, porque é uma escola que atende alunos especiais. Então, meu voto favorável a esse encaminhamento à Secretaria de Estado da Educação. Vou perguntar, não sei, pode mandar, nós fizemos uma votação que teve declaração de voto. O pastor quer alterar o voto dele, já precisa dele. Só deixar claro aqui que em questão como teve uma foi uma comitiva de deputados e averiguaram a situação e viram a situação de urgência, então isso aí por si só já vale como uma situação emergencial e fica aqui meu... Enfim, estou de acordo com vocês aí, infelizmente não pode mudar o voto. Requerimento 740-2019 do deputado Fernando Pacheco requer seja formulado o voto de congratulações com os alunos e professores do Cefete-MG, Unidade Leopoldina, pela participação na Feira Brasileira de Ciência e Engenharia realizada na USP, especialmente pela apresentação de importante pesquisa sobre a identificação de fake news na internet. Em votação, os deputados... Para encaminhar, deputado Coronel Santos. Para encaminhar, deputado Coronel Santos. O que é o seguinte, eu vou ter que ir para votar lá, mas vai ficar coro aqui. O que eu estava conversando e, ao final, eu sugeriria, se todos quiserem assinar, eu gostei aqui dessa pesquisa desses alunos aqui lá do Cefete e eu gostaria de convidá-los para vir aqui na Comissão de Educação para apresentar essa pesquisa sobre identificação de fake news aqui para a gente. Para ir para o requerimento. Isso, então, prepara um requerimento para todos os deputados para a gente viabilizar isso. Para convidá-los? Para convidá-los para apresentar aqui essa pesquisa sobre fake news. Só isso, eu me encaminho favorável. Em votação, requerimento 740 de autoria do deputado Fernando Pacheco. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado com voto contrário. Requerimento 766 de 2019 do professor Irineu em turno único, requer que seja encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria de Estado da Educação um período de providências para que não acabem as escolas de tempo integral. em votação, requerimentos, deputados que concordam permaneçam como se... Encaminhamento. Para encaminhar, deputado Bartô. A gente tem dois requerimentos hoje em pauta com relação à escola integral e a escola integral já foi debatida aqui nesta casa e parece que foi feito um acordo entre o governo e os líderes da casa em relação à escola integral. Então, qualquer pedido de providência, requerimento, entendimento, acho que já foi sanado tudo isso pelo fato dessas conversas via governo e os líderes da casa, onde, até para poder trazer esse crescimento para todos, eram 111 mil vagas de alunos para a escola integral, foram cortadas 80 mil, teve uma grande revolta da população, o grande apelo dos deputados em prol de voltar a essa escola integral e, de acordo com as negociações feitas com o governo e os líderes da casa, mostrando a situação financeira, principalmente da questão da educação, foi estabelecido que seriam voltadas 30 mil de imediato, 25 mil ao longo do ano, e mais 55 mil vagas voltando a estaca zero no próximo ano. Então, só para poder, a fim de esclarecimento mesmo. Para encaminhar, deputado professor Cleito. Senhora presidenta, deputado Arthur, desculpe não ter feito isso antes, passou aqui desapercebida tanta coisa hoje e a preocupação também daqui a pouco dos senhores e das senhoras que vieram aqui para participar desse importante debate, mas quero saudar de forma especial aos nossos queridos vigilantes que mais uma vez estão aqui, mas, mais ainda, a todos que se encontram nesse dia para que nós possamos debater e discutir o projeto Valores de Minas. Muito bem. Nós estivemos com o Ministério Público, o deputado Bertol falou muito bem de um acordo que foi feito com o governo do Estado, aqui pelos líderes de bloco, mas, mesmo assim, eu não me dei por satisfeito, estive com o procurador-geral do Estado, depois, eu e a deputada Beatriz estivemos aí com a promotora que é representante do setor de educação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para que a escola de tempo integral ela possa voltar amanhã, se for necessário. E nós combinamos de que todas as notas taquigráficas aqui dessa comissão sejam encaminhadas ao Ministério Público do Estado, e, por isso, eu vou votar favorável a esse encaminhamento e todo encaminhamento de retorno da escola de tempo integral, até para que o Ministério Público tenha ciência de que, mesmo que exista esse acordo, mas a grande maioria dos deputados ainda não estão de acordo com o corte da escola de tempo integral. Só para vocês terem ideia, vocês que estão na galeria, professoras e alunos aqui, envolvidos diretamente também, porque o projeto era um projeto que se encaixava na escola de tempo integral, é tão cruel essa medida da secretária de educação, tão cruel essa medida do governo do Estado, que vem de quem não conhece o que é pobreza, o que é miséria. Porque nós discutimos, debatemos aqui naquele dia da audiência pública, uma série de situações que seriam criadas pelo corte da escola de tempo integral. entre elas, o fato do aluno não ter acesso à merenda escolar, que é onde ele come, que é onde ele se alimenta, em vários lugares do Estado. Mas, olha o que eu recebi de um diretor do Vale do Jequichonha. Professor, tem muito aluno que vai para a escola para comer, o senhor sabe disso. Mas os alunos que vêm para a minha escola vêm para usar o vaso sanitário. A única dignidade que eles têm na vida é quando eles estão na escola. E nem isso mais eles vão poder fazer. Então, por isso, as minhas mãos, elas não estão ainda atadas por essa medida, muito pelo contrário. Tenho certeza que outros deputados na casa, principalmente o deputado Beatriz Serqueira, também eu tenho certeza, o deputado Bartô, o conhecendo, que nós não nos damos por satisfeitos. E quanto mais pedidos de providência, manifestações, sejam elas orais, escritas, que puderem ser encaminhadas ao Ministério Público, nós estaremos dando a esse órgão importante do nosso Judiciário elementos que o embasem para lutar contra essa que é uma das medidas mais cruéis, se não a mais cruel na história da educação do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Em votação, requerimento do deputado professor Irineu, 766. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. aprovado. Requerimento do deputado Betinho Pinto Coelho, requerimento 786-2019, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Escola Estadual Senador Bueno de Paiva, no município de Cachoeira de Minas, pelo centenário da sua fundação. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado, com voto contrário. Requerimento 790 do deputado Carlos Henrique, requer que seja encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que seja mantido o programa Escola Integral nos municípios com índice de desenvolvimento humano baixo. Em votação, requerimento, os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Passo a condição dos trabalhos para o deputado professor Cleito. Perdão, passo a condição dos trabalhos para o nosso vice-presidente. Está aí do seu lado. Ah, chegou. Não precisa falar isso também. Bom, gente, eu sou a mais nova, eu entendi. Eu sou a mais nova, mas eu sou a presidenta. Eu estou participando de duas comissões ao mesmo tempo aqui. Você mandou, porque é o barco. É o meu. Ok. Requerimento 895, barra 2019, requer que seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providência para o imediato cumprimento do artigo 201 da Constituição do Estado que diz respeito ao pagamento do piso salarial profissional nacional atualizado de acordo com a lei federal 11.738 de 16 de julho de 2008. Autora, deputada Beatriz Serqueira. Os deputados e deputadas que concordam com o requerimento permaneçam... Eu peço pela ordem, deputada... É... Para encaminhar, né? Mas... O senhor presidente, você pode só falar. Perfeito. Então, não preciso pedir autorização, né? Para encaminhar. Mas, não, quero encaminhar favorável esse requerimento da deputada Beatriz Serqueira, porque essa lei aqui é uma lei muito cara para nós, professores e professores, trabalhadores da educação de forma geral, que é uma luta já antiga, desde 2005, depois, na época ainda do governo Lula, a aprovação do piso salarial profissional nacional e que aqui em Minas Gerais, apesar de ainda não ter ficado completo, foi um dos poucos estados que começaram a apreciar essa matéria que foi aplicada no acordo ainda com a Central Única dos Trabalhadores, com o Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação, em se aplicar, mesmo que em parcelas, o piso salarial nacional. Então, nós temos aqui sobre um regime de 24 horas, temos no Estado do Maranhão, que é dirigido pelo Partido Comunista do Brasil, em que é aplicado sobre um regime de 40 horas, se não me engano, também no Acre, no Mato Grosso do Sul, são poucos os lugares que essa lei está valendo. Então, é preciso retomar essa discussão. Então, o requerimento é mais do que justo e caminho favorável, peço voto favorável a todos os componentes aqui da mesa. Então, os deputados e deputadas que concordam, para encaminhamento, deputado Bartô. Na verdade, é um requerimento só para ser votação nominal, ou me abcê da votação? Não tenho dados suficientes, estava até com entendimento aqui, mas, enfim. Então, é em votação, pedido de requerimento de votação nominal do deputado Bartô. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Então, em votação nominal, como vota o deputado professor Cleiton? Voto sim, senhor presidente. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Bartô? Voto branco, presidente. Deputado Betão, voto favorável. Então, aprovado por unanimidade. Por unanimidade, não. Com três votos favoráveis e um em branco. Passo as palavras à presidente Beatriz. Só declara meu voto. Declaração de voto. Deputado Bartô. A gente tem uma lei de responsabilidade fiscal que, quando o custo com o pessoal passa de um certo patamar, não se pode ser feito nenhum tipo de aumento e nem contratação. Porém, como tem o caso também dos secretários que precisam de aumentar salário, visto que os salários do secretário foram mantidos desde 2002, inalterados, justamente porque eles deram um jeitinho de fazer uma coisa totalmente intransparente, que foi o Getons, onde, aqui nessa casa, quase por unanimidade, foi derrubado. Então, tem que fazer esse ajuste também. Então, eu me senti incoerente em votar aqui contra isso, usando a tal lei e, lá na frente, defender um aumento por fato de essa incoerência. Então, por isso que eu me abstive. Declaração de voto da presidenta da comissão. Agradeço os deputados que votaram favoráveis, agradeço o respeito com o nosso requerimento. Na verdade, eu esperei até o mês de maio para apresentar esse requerimento, porque a nossa expectativa é que, tão logo, o governador tomasse posse e ele iniciasse um processo de negociação das demandas que precisam ser respondidas em relação aos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Essa luta nossa é uma luta que remonta à Constituição Federal. Nós conquistamos o direito a um piso salarial profissional nacional na Constituição de 1988, mas não bastasse isso. Somente em 2008 nós conquistamos uma lei que regulamentou a Constituição de 1988 e é impossível debater a educação de qualidade sem a valorização dos seus profissionais. Nós estamos falando de um vencimento básico que é mínimo. Nós estamos falando de uma categoria que, até outro dia, até 2014, recebia como subsídio a sua forma de remuneração. Nós estamos falando, Bartô, de uma categoria que teve retirado direitos que outras categorias do funcionalismo, inclusive, não tiveram. Nós pagamos um maior preço por um processo que foi chamado aqui no Estado de Minas Gerais de choque de gestão. Nós recebíamos por subsídio, nós não tínhamos direito a vários benefícios decorrentes da carreira, a carreira da educação. Qualquer pesquisa vai demonstrar que é a mais longa, é a mais difícil de você chegar até o final dela. Tanto é que, se vocês conversarem com professoras aposentadas, elas aposentam na letra A, embora a nossa carreira vá a P. A nossa carreira é o alfabeto inteiro, mas nós aposentamos na A porque, recorrentemente, você tem políticas que voltam os seus trabalhadores para o início da carreira. Você demora 20 anos para receber para um mestrado aqui na rede estadual. Então, você tem situações que não são condizentes com a importância estrutural da educação. A conquista na Constituição do nosso piso, o reconhecimento do piso para a jornada de 24 horas, foi uma conquista enquanto sociedade. Nós já dissemos isso a todos os governos anteriores, que, quando há dificuldades financeiras, você tem mecanismos de abrir as contas e solicitar ao governo federal o complemento em relação ao Fundeb. Minas Gerais nunca fez isso em mais de 10 anos, nunca abriu suas contas para demonstrar que não conseguia pagar sozinha as suas despesas e que, portanto, não pediria a complementação do Fundeb. Nós sempre argumentamos isso, que, se Minas Gerais não consegue arcar sozinha com as suas despesas, abrisse as contas e fizesse a requisição de complementação em relação aos recursos do Fundeb. Também, e Minas não faz isso, porque Minas faz uma manipulação de dados, eu não sei se todos sabem, mas, para se chegar ao valor do custo aluno, que é maior do que a média no Brasil, Minas Gerais acrescenta todas as despesas com os aposentados. Minas Gerais acrescenta despesas que não são condizentes com o cotidiano da escola, porque quem está aposentado não está no cotidiano da escola, está em outra situação de aposentado, mas soma-se às despesas da educação, às despesas dos aposentados, para dar uma média de investimento no aluno, que é o custo aluno, superior à média. Isso contribui, inclusive, para o governo federal entender que Minas não precisa de complementação. Então, sim, é uma questão fundamental de uma categoria que está buscando reparação dos seus direitos, e agradeço muito a todos que puderam votar e aos que respeitaram o nosso requerimento, porque a gente precisa fazer aquilo que é a competência do Poder Legislativo, debater, pressionar, questionar. Nós estamos falando de um mínimo. As pesquisas demonstram que nós somos a categoria que recebemos os menores salários em detrimento a outras categorias que têm nível superior de escolaridade. O nosso salário em média é 60% das demais categorias que têm o mesmo tempo de formação, a mesma jornada de trabalho. Então, é uma busca de reparação que nós vamos fazer ali incansavelmente. Obrigada. Pela ordem, presidente. Pela ordem de declaração de voto. Pela ordem. Pela ordem, deputado... Primeiro... Professor Betão. Obrigado. Primeiro, parabenizar mais uma vez pelo requerimento e justificar, tanto para a presidência, para os componentes aqui da mesa, para o público que está aqui presente e aqueles que também estão nos assistindo, é que, por uma coincidência que vem se tornando muito comum, eu estou participando de duas comissões ao mesmo tempo, na sala ao lado. Então, eu vou ter que me retirar novamente, presidente, para poder estar na Comissão de Direitos Humanos. Agradeço. Continuamos os trabalhos aqui. Declaração? Declaração de voto, deputado professor Cleiton. Também, parabenizo aí pela iniciativa e só queria lembrar que a lei de responsabilidade fiscal, ela tem algumas exceções. Entre essas exceções, está o aumento de gastos com a educação, com a saúde, com a segurança pública. Ao mesmo tempo, o artigo 37 da Constituição estabelece que o reajuste anual, ele deve ser feito de acordo com a inflação. E isso a senhora sabe muito bem, senhora presidenta, que isso não tem sido feito no Estado há muito tempo. Então, lembrando o seguinte, que se é constitucional a questão do piso, que isso foi aprovado como emenda constitucional, consequentemente, o que está na Constituição não pode ser suplantado por uma lei de responsabilidade fiscal. A Constituição está acima de qualquer outra coisa. Por isso, meu voto favorável a que se cumpra o mínimo usando as suas palavras. Obrigado. Obrigada, deputado professor Clayton. Requerimento 925 de autoria da Comissão de Administração Pública requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado pedido de providências para que se iniciem as aulas nas escolas indígenas do Estado. Em votação, requerimentos, deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Pela ordem. Pela ordem, deputado Bartô. Só queria trazer aqui para todo mundo que está presente, a gente vê o tanto de custo, tanto de mais funções que a gente passa para o Estado diariamente. Todas as reuniões nossas, todos os debates nossos, sempre é voltado com o clamor da população, que às vezes é a parte mais atingida, e geralmente os deputados realmente são muito, fugiu a palavra aqui, mas estão ali de acordo com o que estão sendo feitos os pedidos, e sempre a gente está aumentando o Estado, aumentando o Estado, aumentando o custo do Estado, e de fato o Estado não está mais atendendo a população. Acho que a gente continua muito insatisfeito com os serviços que estão sendo prestados, a gente continua muito preocupado com tudo que está acontecendo no Estado, mas mesmo assim a gente continua dando mais função e mais custo. E quando esse custo é aumentado, ele sai dos nossos próprios bolsos. Quando a gente aumenta o Estado, a gente aumenta uma burocracia que complica mais como que nós vamos lidar no dia a dia com aquela questão. Então a gente sempre prega o quê? Diminuir o Estado. Justamente porque quando você diminui o Estado, você diminui a burocracia, assim sobrando mais tempo na mão do cidadão, e quando a gente diminui o custo do Estado também, sobra mais dinheiro na mão do cidadão. E a gente acredita, sim, que as pessoas são boas, que as pessoas contribuem para a sociedade, mas devido às mazeras e dificuldades no seu dia a dia causadas pelo próprio Estado, fazem com que ela tenha menos tempo e menos disposição para poder se envolver mais. Mas a gente vê ainda muito, a gente acredita muito ainda que as pessoas continuem fazendo isso. Não à toa tem tantas pessoas aí de forma voluntária que continuam doando o seu tempo em prol de outras pessoas. Mas, como o Betão colocou aqui, infelizmente não está aqui presente, ele falou sobre a questão de dividendos não serem tributados e tal, etc. Eu defendo realmente imposto só sobre renda, tirar o imposto sobre consumo, tirar o imposto sobre patrimônio e manter o imposto só sobre renda, mas a tributação desse dividendo é feita na hora que gera o lucro. Quando a empresa gera o lucro, ela já é tributada. Então, o tributo já passou por ali. Então, é só mesmo a distribuição dele que é o dividendo. Enfim. Obrigada, deputado. Nós vamos passar agora à terceira fase. Votamos. O requerimento da Comissão de Administração Pública, votamos. Ele estava fazendo uma questão de ordem sobre, inclusive. Nós passaremos agora à terceira fase, que é o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Me presta o relatório, que é o que é o negócio. É o último? Eu te emprestei, o bastão está aí embaixo. Não, não está, não. Eu já vou bem. Então, desculpe. Mas ele é o próximo agora. Depois? É o nosso primeiro relatório. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro. Requer que seja encaminhado ao senhor presidente da República, ao ministro do Estado e Educação, ao presidente da Câmara dos Deputados, ao presidente do Senado e aos senadores de Minas Gerais, pediu de providências para que os recursos destinados aos institutos federais tecnológicos e aos centros federais tecnológicos de Minas Gerais sejam mantidos em sua integralidade, que não haja condigenciamento dos mesmos de nenhuma natureza em face do relevante trabalho desenvolvido por essas instituições e ainda pelas fortes dificuldades orçamentárias já enfrentadas por elas atualmente. Caso ocorra um tais contingenciamento, certamente comprometerá a continuidade das atividades das respectivas instituições e prejudicará milhares de alunos em nosso Estado. Em votação, requerimento. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Dalmo, requer que seja encaminhado à audiência pública para debater o condigenciamento de 30% dos recursos destinados aos institutos e centros federais tecnológicos e às universidades federais propostos pelo Ministério da Educação, bem como sua repercussão para o funcionamento das referidas instituições e os eventuais prejuízos para com a oferta do curso superior e tecnológico público em Minas Gerais. Eu posso juntar todos os requerimentos? Nós temos três requerimentos semelhantes, votaremos os três e a proposta é que nós façamos um processo só que diz respeito ao mesmo assunto, está bem? Mas no sentido de valorizar o trabalho de cada deputado. Posso fazer a leitura dos três e votar junto? Requerimento do deputado Cristiano Silveira requer que seja realizada a audiência pública para debater os impactos do corte de 30% do orçamento das universidades, e institutos federais anunciados pelo Ministério da Educação. E requerimento do deputado Jean Freire requer que seja encaminhada a audiência pública para debater o corte de 30% dos repasses às universidades, institutos federais. Em votação, os três requerimentos, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado estadual Tadeu Martins Leite requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para liberar a verba de R$ 118.223,93, oriunda de emenda deste parlamentar para a reforma da Escola Estadual Augusto Martins Ferreira, localizado no município de Jaíba, conforme celebração do termo de compromisso, firmado em 8 de junho de 2018. O teto de várias salas desabou. Há fios elétricos expostos e em túlias. As instalações estão condenadas às atividades escolares de cerca de 200 alunos, em que, pese todo o esforço do diretor e dos professores, estão acontecendo precariamente em espaços improvisados e inadequados. Dada a gravidade da situação, a liberação do referido recurso é medida extremamente urgente. Requer ainda seja encaminhada ao referido órgão o espelho do plano de trabalho, cópia do termo de compromisso e fotos do local que recebemos. Fotos do local e termo de compromisso. Para encaminhar? Para encaminhar, deputado Bartô. É muito bom quando um deputado faz um requerimento desse, embasado, mostrando, inclusive colocando foto. Então, deixa a gente mais tranquilo para saber que realmente a situação ali é emergente. Sem o encaminhamento, é sim. Em votação, requerimentos, deputados que o acordo não permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento dos deputados Beto Serqueira, Bartô, Betão, Coronel Sandro, seja realizada audiência de convidados para apresentação da pesquisa Fomento para Identificação e Classificação de Fake News na Web, realizada pelos alunos Antônio Leme e Davi Guerra e os professores Samuel Basílio e João Gabriel Rocha do Cefete, Campos Leopoldina. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a condição dos trabalhos para o deputado professor Cleiton. Requerimento apresentado pela deputada Beatriz Serqueira, a deputada que subscreve, requer nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada visita à Escola Estadual Dr. Roberto Belisario Viana no município de Pedro Leopoldo para verificar as condições de funcionamento, tendo em vista a ameaça de fechamento da instituição por conta da interrupção da oferta de educação de tempo integral. Os deputados concordam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento encaminhado pela deputada Beatriz Serqueira, que encaminha a essa comissão que seja realizada audiência pública para buscar soluções para enfrentar os prejuízos causados à população de Mariana, com descumprimento de acordo assinado pela Fundação Renova, destinado ao custeio do programa de tempo integral em 25 escolas do município, como parte das ações compensatórias em função do rompimento da barragem de Fundão em 2015. Brevemente, conto essa história que isso aqui é assustador. É assustador, deputado. Bom, a Fundação Renova, criada após o rompimento da barragem de Fundão, crime cometido pela Vale Samarque BHP, ao que nos chegou de conhecimento, celebrou uma série de acordos, convênios de reparação de direitos na cidade de Mariana. Eu já havia participado de uma reunião com os vereadores do município o ano passado, como deputada eleita, em que eles diziam que a Renova não cumpria, não estava cumprindo aquilo que havia sido proposto. Nessa semana, a notícia veiculada já pela imprensa dá exatamente essa mesma notícia. Havia sido feito um acordo para a manutenção da escola de tempo integral das escolas municipais como mecanismo e forma de reparação e o programa não terá continuidade porque a Fundação não realizou os repasses devidos à Prefeitura de Mariana. Então, dadas as circunstâncias, a gravidade da questão e o descumprimento de um acordo celebrado por uma fundação que tinha a tarefa de reparação dos prejuízos causados pelo crime cometido pela Vale Samarck BHP, eu não vi outra alternativa se não trazer o assunto à Comissão de Educação. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Repasso os trabalhos para a nossa presidenta. sobre a mesa, relatório da visita realizada por esta comissão em 30 de abril de 2019. Na condição de relatora, passo a fazer a leitura do relatório. Atendendo ao requerimento 303 de 2019 da deputada Beatriz Serqueiro, do deputado professor Clayton, Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia visitou, no dia 30 de abril de 2019, a Escola Municipal Rubem Costa Lima, localizada no distrito de São Sebastião das Águas Claras, o município de Nova Lima, com o objetivo de verificar se as instalações oferecem segurança aos alunos e trabalhadores, tendo em vista que a escola se encontra em área de risco do rompimento da barragem B3-B4 da mina Mar Azul da mineradora Vale S.A. Participaram da visita a deputada Beatriz Serqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, e os deputados Bartô e Coronel Sandro, que integram a mesma comissão. Os parlamentares foram acompanhados pela secretária Municipal de Educação, Viviane Gomes de Matos, pela diretora da escola, Vânia Augusta Baia, pelo chefe operacional da Defesa Civil de Nova Lima, Jonas Oliveira, pelo vereador de Nova Lima, Boi, pela Melina Neves Borges Franciscini e Jucineia Gobi, demais integrantes do grupo Mães Águas Claras, composto por mães de alunos daquela escola, e pelo engenheiro da Vale S.A., Bruno Inácio Guerra, que esteve presente na visita à escola provisória. Relato. Em 16 de fevereiro de 2019, a Vale S.A. realizou a evacuação de emergência dos moradores do distrito de São Sebastião das Águas Claras, conhecida como Macacos, devido ao risco de rompimento da barragem B3 e B4 da Minamara Azul. Desde então, as aulas estão suspensas na escola municipal Rubem Costa Lima, que atende 194 crianças na educação infantil no ensino fundamental. Embora a Secretaria Municipal de Educação tenha decretado o retorno às aulas no dia 20 de fevereiro, os pais e mães se recusaram a enviar seus filhos à escola, já que o prédio escolar fica localizado a apenas 54 metros da mancha de risco de inundação da barragem de Capão da Serra. A visita da comissão iniciou-se na sede atual da referida escola, onde as mães e os alunos relataram a difícil situação emocional das crianças diante do risco de rompimento das barragens e expressaram sua desconfiança em relação à informação prestada pela Vale de que a sede da escola estaria localizada em área segura. Em razão dessa desconfiança, elas reivindicam a mudança da escola. Desde a evacuação, foram realizadas reuniões com a comunidade, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Prefeitura de Nova Lima e os representantes da Vale, com o objetivo de resolver o problema de alocação da escola. Uma das soluções encontradas foi a construção, pela Vale, de uma escola provisória em área da Prefeitura, localizada no bairro Jardim Amanda, no mesmo distrito, onde funcionava o Instituto Cairós. A escola definitiva será construída posteriormente em um local considerado seguro. A escola provisória já foi construída, mas as aulas ainda não começaram e as informações não são claras em relação à situação geral, o que tem causado grande ansiedade na comunidade. Diante da incerteza sobre a retomada das aulas, algumas mães transferiram seus filhos para as escolas do bairro Jardim Canadá e Nova Lima. Após a visita à sede da escola, a comissão se dirigiu para a escola provisória a fim de conhecer suas instalações. O engenheiro da Vale informou que a escola foi construída em estrutura modular, ou seja, em unidades pré-fabricadas e depois montadas no local. A estrutura é composta por seis salas de aula, berçário, refeitório, brinquedoteca e área administrativa. Questionada sobre o início das aulas, a secretária municipal de Educação informou que as providências já foram tomadas pela prefeitura, mas que a escola só será liberada quando dispuser de todos os documentos necessários ao funcionamento. O engenheiro da Vale complementou que a liberação da obra aguarda a emissão do alto de vistoria do corpo de bombeiros, uma vez que as adequações solicitadas pela corporação em visita inicial haviam sido concluídas. A secretária também informou que naquela semana seria realizada reunião pedagógica com os profissionais da educação e garantiu que, havendo espaço físico adequado para a realização de oficinas, daria continuidade ao programa de educação integral e que os professores remanejados retornariam à escola. Conclusão. O deputado Beatriz Serqueira afirmou que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia cumpriu a finalidade da visita, que era verificar em loco a realidade da escola e pressionar para que as crianças daquela comunidade não sejam alijadas do seu direito à educação. O deputado coronel Sandro considerou a escola provisória adequada ao atendimento dos alunos e se comprometeu em contatar comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais para solicitar presteza na visita da corporação à escola e na emissão do alto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o que o coronel Sandro já fez. O deputado Bartô aconselhou à secretária municipal de Educação que estabeleça um mecanismo de comunicação para a comunidade escolar, repassando à senhora Melina Borges, representante do grupo A Mães Águas Claras e à diretora da escola, Vânia Baia, as informações referentes à liberação da obra, o que a secretária se comprometeu a fazer. Por fim, os parlamentares parabenizaram o grupo Mães Águas Claras por luta pela organização e mobilização. Eles se comprometeram a trazer o assunto à pauta da comissão caso o ano letivo não seja retomado na segunda-feira, 6 de 5 de 2019. Sala de Comissões, 8 de maio de 2019. Informo aos meus colegas que as aulas não foram retomadas nessa segunda-feira. Mas indago aos colegas se o relatório está de acordo com o trabalho que nós realizamos. Está de acordo. E o que eu entendi foi que faltou dois requisitos, por isso que os bombeiros não liberaram. Acho que vale a pena a gente fazer uma nota de repúdio à Vale, porque ela tinha falado que realmente tinha cumprido todas as exigências, mostrar ali que eles não estão sabendo nem como fazer isso. Então, acho que vale uma nota de repúdio. Diria à consultoria que fizesse o requerimento, de forma que a comissão se manifestasse e exigisse a imediata solução, que acho que é um pedido de providências. A gente pode pedir explicação por que eles falaram que tinham cumprido e por que não cumpriram, porque a gente vai entender a fundo por que realmente não foi cumprido. Agora, eu queria ver se é possível nós pactuarmos, a gente aprova o requerimento, mas, paralelo ao requerimento, a gente faz uma correspondência direta aos órgãos competentes, porque, senão, nós vamos cair no que nós estamos vivendo aqui. A gente está aprovando uma série de requerimentos que só estão encaminhados depois dos encaminhamentos feitos pela mesa. Então, é possível que a gente aprove uma questão que precisa ser imediata e o encaminhamento não se torne imediato. Então, o que a gente aprovar, a gente faz um requerimento paralelo para o protocolo imediato junto aos órgãos competentes. Excelente. Então, dado o relatório como aprovado, nós passaremos agora à primeira fase, que é... Nós passaremos à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater a paralisação do programa Valores de Minas, desenvolvido pela Secretaria de Estado e Educação, tendo em vista as aulas não terem começado no dia 7 de fevereiro, como estava previsto pela falta de repasse dos recursos necessários para a sua manutenção. Eu peço desculpas aos nossos convidados, mas, de fato, a gente tem um volume expressivo de demandas na comissão. Esses primeiros requerimentos são requerimentos que os deputados apresentam à mesa diretora e vêm à comissão, às audiências. Então, não tratá-los hoje significaria só na próxima semana. Então, eu peço desculpas aos nossos convidados pela demora, mas os conteúdos, vocês puderam acompanhar, não são conteúdos inexpressivos. Nós não estamos discutindo acessórios aqui. E nós temos tido muita demanda na nossa comissão de educação. Ontem mesmo tivemos uma audiência pública e hoje a nossa segunda audiência pública da semana. Ontem foram duas debatendo a educação, inclusive. Então, nós estamos na terceira audiência pública debatendo as questões da educação. Bom, nós vamos, então, compor a nossa mesa. Os nossos convidados já estão presentes, mas anuncio, então, a Yara Félix Pires, que é a superintendente da Modalidade e Temáticas Especiais de Ensino da Secretaria de Estado da Educação, representando a Júlia Figueiredo Goitacá Santana, que é a secretária de Estado da Educação. a Cida Falabella, vereadora da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Bem-vinda, Cida. Bem-vinda, Yara, também. Porque foi a minha emoção de ver a Cida em uma audiência nossa aqui. A Suelen Orrana, falei correto? Gomes Siqueira, estudante de Música do curso técnico CICALT, Valores de Minas, e coordenadora do Grêmio Estudantil. A Laura Lemos, estudante de Teatro do curso técnico CICALT, Valores de Minas, integrante do Grêmio Estudantil. A Glaucia Marília, diretora do Centro Interescolar de Cultura, Arte, Linguagens e Tecnologia, CICALT, da Secretaria de Estado da Educação. Letícia de Freitas Castilho, vice-diretora do Centro Interescolar de Cultura, Arte, Línguas e Tecnologia da Secretaria de Estado da Educação. Alec Iris Ferreira, estudante do CICALT. Jônatas Vieira, professor. Tiago Santos, ex-aluno do Valores de Minas, Luísa de Paula, ex-aluna, e Heloísa Andrade, ex-aluna dos Valores de Minas. Ausentes conosco, nós também convidamos o secretário do Estado de governo que não mandou representante, não mandou justificativa, que, por parte do governo, fizemos ainda mais esse convite, além da Secretaria de Estado da Educação. Pedir que as pessoas pudessem se organizar para qual seria a ordem das falas. Mas eu acho que a representante da secretaria tem o limite do horário. nós vamos, Iara, ouvir uma pessoa antes de você para contextualizar e, na sequência, te passo a palavra. Está bem? Então, nós vamos começar com a Cida Falabella, que é a nossa vereadora da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Seja muito bem-vinda, Cida, à nossa Comissão de Educação. Bia, eu fico muito honrada com o seu convite, mulher lutadora pela educação, de estar nessa comissão tão importante, com trabalhos tão relevantes. Então, eu me sinto, sim, feliz de estar aqui hoje, porque a luta na educação não está fácil, não é, companheira? Então, cumprimentar na sua pessoa toda a comissão e o trabalho que vem fazendo. Nós, da Gabinetona, que somos um mandato integrado em três esferas, com duas mulheres negras à frente e aqui na Assembleia, representada pela companheira Andréa de Jesus, que está em uma outra comissão, em uma pauta importante também, que é o debate sobre a questão dos carroceiros, e a Áurea Carolina, lá em Brasília, e comigo na Câmara, a Bela Gonçalves. Então, onde está uma, estão todas. Essa que é a nossa ideia. E nós trabalhamos por eixos, e o eixo direito à cultura e à educação é o eixo que me cabe. Eu comecei como uma militante da cultura, mas logo a pauta da educação se fez muito presente. E, na verdade, essa divisão só funciona nessa lógica um pouco mais cartesiana, nossa, branca, ocidental, porque cultura e educação dialogam o tempo inteiro. A gente diz, cultura educa. E eu vou dar um depoimento. A gente fez um requerimento, a Andréa fez, pedindo que as atividades do Valores, pela sua relevância, voltassem a funcionar o mais rápido, inclusive com o acesso à questão do transporte dos jovens, porque a gente sabe que não havendo transporte, considerando que são jovens, periféricos, negros, isso inviabiliza a estadia. Eu imagino que... Eu não saberia falar em números, mas, de uma grande parte, eu acredito que, em torno de 60%, 70% desses jovens não poderiam frequentar. Uma das coisas que me encantou no Valores, eu tive uma experiência no Valores em 2011, então, a Andréa já fez esse requerimento. Aqui é um depoimento muito pessoal, porque eu estive lá dentro e vi o que é o Valores de Minas, ainda como projeto, ontem eu conversei um pouco com a Yara, e é muito importante realmente que ele seja um programa, porque projetos, eu que trabalho com projetos culturais há anos, eles começam e acabam. Essa que é a questão. Nós precisamos de programas, programas a longo prazo, programas que não sejam programas de governo, mas que sejam de Estado. Então, para começar, eu fico feliz de pensar que a gente está aqui fazendo esse debate e que a gente vai garantir que esse programa Valores de Minas, com toda a sua nova organização, a partir de 2015, com a criação do CICAUT, que ele possa ser esse primeiro passo vocacional, mas é muito além disso, porque ele é... Se a escola é o primeiro patamar de cidadania, o Valores de Minas e a relação com a arte, com a cultura, é o patamar para a vida, para ganhar o mundo, para ganhar a vida. E eu tenho uma satisfação enorme de ver esses garotos e garotas do Valores... Eu posso falar garotos e garotas, porque eu já tenho quase 60. Por todos os lugares, inclusive fora do Brasil. Nós tivemos há pouco tempo com um jovem, o Luskas, que esteve em um centro de pesquisa teatral do Grotovski, em Pontedera, na Itália, que é o sonho de muitos atores profissionais. E ele fala, Sida, a gente precisa te contar o que o Valores impacta na vida das pessoas, tanto para os que querem se tornar artistas, como para os que querem ser advogados, dentistas, engenheiros, arquitetas. Então, não é só para tornar artistas, é muito mais do que isso. A minha experiência lá foi em 2011, ainda como um projeto, com a Samira Ávila, com o Gal já, andando, velando a percussão, uma professora incrível. E foi um processo de quase um ano, muito rico, onde a gente abordou a questão da música brasileira, o espetáculo que se chamava A Lira e o Tambor. E a gente já misturava um pouco uma pesquisa histórica com algo que eu gosto muito de fazer no teatro, que é a biografia dos meninos, as histórias de vida deles. E foi muito emocionante. Os espetáculos do Valores de Minas sempre foram muito emocionantes. E o principal, que eu acho, é o que ele abre de portas mesmo. Nós temos hoje uma slammer, que é a Pieta, que está concorrendo... Vai concorrer? Vai acontecer ainda. Na França. Ela foi a ganhadora da etapa Brasil. O slam é uma competição entre poetas, um pouco como as batalhas, só que não é uma batalha de rap, é uma batalha de poesia. É uma coisa incrível, que mobiliza jovens, sobretudo negros e negras, no país inteiro. E, normalmente, os poemas são denúncias de tudo que esses jovens vivem. Então, o que eu quero dizer é que a gente está aqui para fazer o debate, fortalecer, e dizer que a gente está à disposição para colaborar com esse projeto, ele ganha cada vez mais força, sobretudo, porque o Cicalte já é a parte, vamos dizer, a escola que está se estabelecendo tecnicamente. Mas o Valores é o momento da escolha, da descoberta. Então, ele é essencial. Ele não pode morrer, porque o Valores é a alma da coisa. Esse primeiro momento do contato com a dança, com as artes visuais, com o teatro, com a literatura, e essa integração entre as artes. Porque, quando tem o espetáculo, os espetáculos que agora já tomaram outros modelos, esse diálogo entre as artes é fundamental. Às vezes, ele não acontece nem no âmbito profissional e no Valores, a gente vê isso acontecendo de uma maneira incrível. A criação dos figurinos, tudo muito coletivizado, o debate sobre a questão de gênero, muito avançado, sempre no Valores, sempre. O Valores sempre saiu na frente nessa escuta. Nos jovens se vestirem como eles devem, como eles quiserem, eles circularem livremente, deles terem liberdade, protagonismo. Então, eu tenho uma lembrança desse tempo que passei lá como um grande aprendizado e de compreender mesmo que a arte e a cultura salvam vidas. Salvam fisicamente. Ontem, o Nego D, lá na audiência de cultura, falou que a cultura tem que chegar antes do nosso sangue no chão. Achei tão forte essa fala. é muito forte. Então, a cultura e a arte têm que chegar antes do sangue desses jovens no chão. E a gente sabe que, onde tem equipamento de arte e cultura, onde tem programas a longo prazo de arte e cultura, a gente está dando uma perspectiva de vida para esses jovens que depois vão acessar a universidade, vão acessar trabalhos, vão sair do país, vão se conectar em redes periféricas, vão valorizar o seu lugar de fala e o lugar de onde eles vêm. Então, eu espero que hoje que a gente consiga dar um salto, ter notícias boas do Valores, de tudo que a gente está perguntando, questionando, se vai estar tudo certo, porque eu não posso imaginar um programa desse sofrendo qualquer tipo de corte. Eu acho que a gente deveria avançar nele. e lembrando que é muito importante mesmo essa interface com a educação, porque, há uma semana atrás, nós tivemos um triste acontecimento que foi a fusão da Secretaria de Cultura e Turismo. Eu estive aqui um dia antes. Eu fiquei assim... Eu tenho que confessar que eu estava em um espetáculo lá no meu grupo, que eu quase não tenho tido tempo de dedicar, mas lá na Zap 18, um dia para escolas, a Zap lotada de jovens da periferia, lá assistindo um espetáculo, trocando com a gente, e veio a notícia. E a gente sabe o que essa fusão significa. Ela significa desmanchar um trabalho de quase 10 anos. E a gente precisa evoluir mais para que as políticas sejam realmente de Estado e que os governos não cheguem porque eleitos, achando que podem desmanchar as coisas com as reformas administrativas, ajustes sempre podem ser feitos. Mas isso não foi um ajuste, isso foi um desmonte. Na área da cultura, ele é muito dramático, deputado, muito. É muito triste ver isso. É uma falta de compreensão do papel estratégico da cultura, sobretudo para criar outros modelos de desenvolvimento que não passem por produzir lama e matar pessoas. Não tem outra saída senão a gente construir com a cultura, com o turismo responsável, com a valorização do nosso interior e, sobretudo, com a vida desses jovens e com o talento desses jovens. Então, espero ter contribuído. Hoje é um dia difícil na Câmara. Nós teremos a votação de uma proposição de emenda à lei orgânica muito dramática, que é uma reedição da Escola Sem Partido, uma tentativa de passar o projeto da Escola Sem Partido, querendo impedir que seja colocado o debate sobre identidade de gênero, que eles gostam de chamar de ideologia de gênero, criando essa fake news, para mim é uma fake news, não é fake news, é uma teoria fake, porque ela não existe, de fato, que é criando esse impedimento de que se debata isso e quase inviabilizando qualquer debate, porque eles colocam que nada poderá ser tratado em projetos de lei que não esteja nas diretrizes do PNE. E o PNE, como a Bia pode dar uma aula sobre isso para nós, são diretrizes e metas gerais, ele não trata de temas que são complementados pelos planos municipais de cultura, pelo debate em sala de aula. A aula é uma coisa viva, a escola é uma coisa viva, ela não é uma coisa endurecida, engessada. E esse projeto que afeta a escola, a gente brinca que daqui a um pouco nem a tabuada vai dar para ensinar dentro da sala, porque a tabuada não está no PNE, então não vai ter aula de tabuada, não vai ter tabela periódica, enfim, nós não vamos ter acesso a nada, é o obscurantismo na educação avançando em nome de um projeto de poder e um projeto de uma escola compartido, o deles. Obrigada e vamos em frente que seja ótima audiência. Obrigada, Cida. Vamos ouvir a Yara agora, superintendente de modalidades e temáticas especiais de ensino, aqui nessa audiência representando a secretária de Estado, Júlia Figueiredo. Bem-vinda, Yara. Obrigada, Beatriz. Já agradeço pelo convite, parabenizo também pela temática trabalhada aqui hoje, mas quero brindar aqui do meu lado a presença da Cida Falabella, pessoa no qual a gente já participou de muitas lutas travadas aí fora, e pessoa que de fato respeito muito, principalmente a sua luta no legislativo. Quero cumprimentar também a nossa presidente, os parlamentares aqui presentes e dizer que trago boas notícias. Boas notícias essas que no dia 14 de março, tínhamos iniciado uma conversa com as lideranças do Valores de Minas, no próprio Plugue Minas, e o início dessa conversa, na verdade, ela se resume a esta audiência aqui hoje. E o início dessa conversa muito pautado em função da própria institucionalização do Valores de Minas dentro do Plugue Minas. O Plugue Minas hoje, para a sua existência, para continuar, na verdade, existindo com toda a sua importância, ele se deve ao Valores de Minas. Então, para iniciar a minha fala, eu quero fazer esse preâmbulo de que não teve e não há nenhum indicativo de paralisação ou de impedimento das atividades dentro do Plugue Minas. Nós temos hoje a mesma diretoria que aqui está ao meu lado, professora Glaucia, professora Letícia, que são pessoas que durante muitos anos atuam no Plugue Minas com viés muito militante também, com uma defesa muito profícua com relação àquilo que se oferta no Plugue Minas. Uma das grandes preocupações no que tange à organização do Plugue era, de fato, a sua organização política-pedagógica e a sua organização institucional. Essa foi uma das grandes preocupações no início dessa gestão. Eu, estando na educação, não sou servidora em comissão, sou servidora efetiva de carreira da casa, assim como as colegas que aqui estão, professora Pebe e professora Pebe também, Glaucia. Estou reforçando esses lugares de fala porque nós recebemos algumas notificações de que talvez estaríamos defendendo a não existência do Plugue Minas. E, de fato, não é disso que se trata. O que se trata aqui, na verdade, é de um ajuste para que o que se era tido ou lido como um projeto se transforme em um programa. Nós tínhamos e vivenciamos muitos problemas no Plugue de ordem financeira e esses problemas de ordem financeira estavam pautados justamente pela não institucionalização daquele lugar. Quando precisávamos de uma fundação, a Fundação Helena de Poff, onde o recurso passava por essa fundação e, a partir daí, eram, na verdade, desenvolvidas as atividades dentro do Plugue Minas. A Fundação Helena de Poff, com todas as suas peculiaridades e necessidades também, é claro que via, às vezes, como prioridade arcar com recursos em determinadas frentes de atuação, é em detrimento do Plugue Minas. Em relação a isso, os repassos ficavam sempre em atraso, a questão da alimentação era um complicador, porque a empresa que é terceirizada, que oferta alimentação, ficava com dificuldades no recebimento e aí, possivelmente, como já aconteceu outras vezes, a alimentação acabava não sendo servida ali. Então, todas essas dificuldades foram pautadas em função dessa não institucionalização. Quando a gente propõe um desenho novo, não é um desenho novo que interfira em matrizes curriculares, que interfira no modo como o Valores sempre desenvolveu as suas atividades ali dentro do Plugue. É um modelo, na verdade, que precisa ser instituído para que o próprio Estado consiga fazer o repasse de uma merenda escolar para aquele espaço, para que a gente possa abrir mão, por exemplo, da empresa hoje contratada que fornece alimentação. Se hoje, por exemplo, a gente tem um custo de R$ 20,00 por estudantes dentro do Plugue Minas para alimentar-se, nas nossas escolas públicas, por exemplo, isso reduziria para quase R$ 0,90. Então, se a gente formaliza isso, coloca os meninos no sistema, coloca essas matrículas dentro do sistema de ensino, a gente, na verdade, resolve um problema que é burocrático, que é institucional, sem interferir naquilo que é desenvolvido pelo Valores de Minas e pelo próprio CICAUD. Então, hoje, por exemplo, nós não teremos a necessidade de ter no Plugue Minas um núcleo gestor. Tínhamos lá servidores de carreira, mas também servidores em cargos comissionados. Não há essa necessidade. Uma vez que a gente percebe que aquela escola hoje se torna, na verdade, uma escola que se materializa na necessidade do trabalho com as artes, mas que se materializa institucionalmente, sem perder o que é a essência do Plugue Minas. Diante de todas essas dificuldades orçamentárias a qual passa o Estado, nós percebemos que a questão do transporte era um ponto preocupante. Mas, tendo-se caute com a especificidade que se tem, que se torna, na verdade, uma modalidade nova de ensino, a gente percebe que há possibilidade de novas parcerias. E essa possibilidade de novas parcerias foi uma conversa muito olho no olho com o SEBRAE, com o SENAC, que foi possível, por exemplo, o SEBRAE hoje assumir o transporte escolar dos seus cursistas. Então, nesse ponto, eu acho que, assim, assim como o SEBRAE hoje assume, e passou a assumir depois dessa nossa conversa, o transporte escolar dos seus cursistas, outros parceiros serão possíveis nesse alinhamento institucional para que a gente consiga garantir, de fato, para aqueles estudantes que precisam. Um outro ponto importante, e isso foi pauta da nossa conversa, Laura está ali, participou comigo dessa reunião, era uma reunião, de fato, de repasso de informações para as lideranças juvenis, e nessa agenda nós tivemos uma conversa e era uma preocupação mesmo. No edital, era muito claro que a Secretaria de Estado de Educação seria responsável pela alimentação desses estudantes e, se necessário, o transporte. Esse, se necessário, gerou, na verdade, uma grande dúvida, porque, na verdade, não tinha um estudo ainda das questões socioeconômicas dos jovens. Nunca se fez um questionário socioeconômico. E aí, uma conversa com as lideranças juvenis, e aí eles entenderam também como importante que, de fato, esse estudo fosse feito. Foi desta reunião que nós acordamos, então, que eles fariam aí, ou constituiriam, pelas próprias mãos, pelo lugar de onde eles representam e estão, um questionário para que, de fato, a gente pudesse ter a clareza de quem, de fato, precisa do transporte, quem precisa de meio, vale, quem precisa dele integralmente. E aí, a gente ainda está aguardando, enquanto secretaria, aguardando o retorno deles com relação a este levantamento. Importante salientar que as 700 matrículas feitas este ano, elas permanecem com todas as validades. Então, não teve uma paralisação, teve, na verdade, um adiamento do início das atividades do Valores de Minas em função desse período de transição. Então, a gente está tirando o núcleo gestor e está colocando, na verdade, a diretoria do CICAUT, que é uma escola instituída como responsável pelas atividades do Plugue Minas. Hoje, por exemplo, essa interlocução com os parceiros, a escola terá total liberdade e autonomia para executar e manter as suas parcerias. E, a partir de agosto, primeira semana de agosto, nós temos já a tranquilidade para iniciar as atividades. Um outro ponto importante que cobra essa transição é a organização da cozinha, porque a gente precisa, na verdade, deixar de pagar esse valor gigante para a empresa, que é uma empresa privada, e ofertar nos modos de uma escola pública. Então, a cozinha já está sendo montada, alguns equipamentos já chegaram no Plugue Minas, como a geladeira, freezer e o fogão, e os outros equipamentos vão chegar ainda no decorrer desses dois meses. Importante dizer aqui que os profissionais que vão atuar no Plugue Minas serão profissionais que passarão pelos processos comuns, como qualquer outra escola, de designação, de direção, eleição de diretores, mas, atendendo as especificidades, aí é claro que a gente vai colocar adendos nessas resoluções para que os profissionais que ali atuem tenham, de fato, a expertise das artes, mas que sejam habilitados nessas áreas. E que a gente também não perca o que foi constituído e construído a partir dos valores. Então, hoje, a organização do projeto político-pedagógico do CICAUT, ele se espelha em todas as entregas positivas que o Valores fez até hoje. Então, quando a Cida menciona esses resultados positivos de estudantes que estão galgando outros espaços, que estão em outros países, inclusive, era um levantamento que a gente ainda não tem. É um levantamento que a gente ainda não tem. A gente precisa fazer esse levantamento que é algo que, inclusive, reforça a necessidade dele existir. Foi uma outra conversa que eu tive com as lideranças, mas, gente, é preciso vocês que já são ex-estudantes do Valores se apropriem desse lugar e digam, olha, eu sou estudante do Valores e estou atuando aqui neste lugar. Eu tenho retorno para a sociedade. Então, a comunidade escolar, hoje, ela precisa ter ciência do quão é importante, na verdade, a oferta, o atendimento do Valores de Minas para o nosso Estado. O interessante seria, sabe, presidente, que a gente pudesse ter Valores de Minas em todo o Estado. Isso seria interessante, isso seria o mais assertivo. E aqui, falando muito enquanto educadora, você, Beatriz, sabe muito bem que nós temos as 47 regionais de ensino. O ideal seria que a gente tivesse pelo menos um Plugue Minas em cada regional de ensino dessa, para que, de fato, o princípio da equidade alcançasse a todos os jovens de periferia, que é o público majoritariamente do Plugue Minas hoje. Ainda não temos esse desenho, mas a proposta institucional, quando a gente institui a escola se caute com essa responsabilidade e com este modelo de atuação que advém do Valores de Minas, a gente pode pensar num Plugue Vai à Escola, por exemplo, de modo que a gente consiga, via termos de compromisso, auxiliar o financeiro da escola hoje, legalmente instituída, e aí, sim, a gente conseguir minimamente espelhar esse atendimento em outras regiões. E aí, eu esbarro de novo na questão da oferta do transporte. Para a oferta do transporte hoje no Plugue Minas, ser a partir da Secretaria de Estado de Educação, ela impacta também diretamente naqueles jovens também negros, em sua maioria, lá do município de Manga, por exemplo, que não teriam condições, não teriam acesso a isso. E aí, eu fico pensando se esse princípio da equidade não pode se pautar em instituir novas parcerias. E aí, eu acho que eu venho muito nesse viés de auxílio mesmo, de pedir ajuda. Outros parceiros possíveis, estamos de portas abertas, Letícia, Glaucia, para instituir e continuar, na verdade, garantindo a presença desses jovens no Plugue. Eu quero terminar dizendo que a gente acredita e sempre acreditou no que os meninos têm de potência. Eu, pessoalmente, no final do ano passado, acompanhei de perto e presencialmente a apresentação final, que é o ápice do Valores, e é algo que, de fato, nos tira do lugar. E é algo que, de fato, precisa continuar. E isso não está fora, gente. E aí, eu quero falar isso olhando muito para vocês. Não há adversários aqui. Não há. Eu quero que vocês se entendam como participantes na construção desse processo. E disse isso para a Laura na nossa reunião. Nós já fizemos duas. Então, não tem ausência de diálogo. Não existe essa ausência de diálogo. Talvez uma ausência ainda de determinados detalhes nas informações. E aí, esses detalhes, eu acho que eles precisam, de fato, serem acertados. Mas sempre, sempre terão abertura para conversar comigo, com a secretária de Estado de Educação, quando sentirem vontade e necessidade. Meu número, meu e-mail, à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Não somos adversários. Estamos na mesma luta para que continue, e muito pelo contrário, para que cresça nos moldes que a gente sempre quis. E os parceiros continuam lá, firmes, atendendo nos moldes como eles estão constituindo. Hoje, exatamente hoje, nós temos uma reunião com o Senac para ver se eles se posicionam com relação ao transporte escolar dos seus cursistas. Mas o SEBRAE já está acertado e assim já está funcionando. Então, só para deixar o mais claro possível, não tem paralisação ou interrupção das atividades do Plug Minas ou dos Valores de Minas. Um adiamento em função da transição e que, a partir de agosto, estamos lá de portas abertas esperando as turmas iniciarem. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, Iara. Até que fim alguém do governo que vem trazer uma boa notícia aqui nessa casa. Eu passo a palavra para a Laura Lemos, que é estudante de teatro do curso técnico-secal de Valores de Minas, integrante do Grêmio Estudantil. Oi? Está. 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 Não pode falar. Está funcionando. Está. Bom dia a todos, todas. Agradecer primeiro o convite que a deputada Beatriz Serqueira fez para a gente estar aqui hoje debatendo Valores de Minas. Agradecer a presença da representante da Secretaria de Educação, a presença das diretoras e vice-diretoras do Valores, e de todos os alunos que estão aqui hoje, para a gente poder ter uma fala mais ampla sobre o que é esse processo e tudo o que tem acontecido de transformações dentro do Plug Minas e como isso está impactando a vida de todo mundo que está aqui. Então, para começar, eu queria deixar claro que a gente entende que existe essa negociação com a Secretaria de Educação. a gente nunca deixou isso para trás durante o nosso processo, mas a gente precisa também pensar que a gente já está no dia 8 de maio e a gente ainda tem as nossas aulas adiadas dentro do curso livre. Os cursos técnicos acontecem dentro do Plug Minas, então, a gente está tendo uma formação profissionalizante dentro das áreas artísticas e isso é muito importante para a gente ter esse acesso mesmo em relação ao mercado de trabalho e etc. Mas a essência do programa Valores de Minas, que já está aí no seu 15º ano, se eu não estou enganada, sempre foi na sua formação de cidadão e de cidadão. E isso é uma coisa que eu tenho sentido falta no espaço, porque hoje a gente tem, por volta de 180 alunos frequentes no curso todo e é um espaço vazio que não tem mais o diálogo que existia. E eu falo isso porque eu estou dentro desse espaço desde 2017. A gente também entende nessa conversa que a gente teve com a Iara, com a outra representante da Secretaria de Educação, a dificuldade que é essa questão de passagem e como valores, ao longo de todo o tempo, foi criada uma estrutura para ele que passava de interesses partidários e de interesses governamentais, mas que acabou criando uma rede e uma estrutura de uma força que eu nunca tinha conhecido antes na questão de capacitar e transformar a vida de jovens. e aí a minha questão é, hoje a gente tem um curso profissionalizante onde metade de todas as turmas esvaziou porque não tem condição de chegar lá. E aí acaba se tornando novamente um curso centralizado onde só tem pessoas que têm as condições para estar ali ou então quem está todo dia na praça da estação vendendo brigadeiro e bombom para conseguir chegar na aula. E isso me deixa muito triste porque a gente volta para o mesmo ciclo viciante que já se existia de que a educação não é para todos. E o Valores de Minas sempre veio como uma quebra disso. Então, o que eu entendo é que o Valores, sem o seu meio de passagem, sem existir a passagem, não é o Valores de Minas, porque não alcança quem precisa ser alcançado. E aí, dentro dessas conversas que a gente teve com a Yara, na verdade, eu só participei de uma conversa porque a segunda conversa eu nem fiquei sabendo o que tinha acontecido. Eu entendo que o horário é muito apertado, mas eu realmente gostaria que a gente tivesse uma forma mais direta de comunicação porque eu não consigo acessar vocês e isso seria muito importante para a gente. Porque, por exemplo, a nossa primeira reunião só aconteceu depois de que a gente fez uma mobilização nas redes sociais que alcançou o primeiro lugar no Brasil de hashtags, não, o sétimo lugar no Brasil de hashtags, primeiro lugar em Belo Horizonte, onde a gente fez um ato, inclusive aqui na porta da Assembleia e teve uma mobilização gigantesca. Mas foi aí que a gente conseguiu ter esse diálogo com a Secretaria de Educação. e aí hoje a gente tem um grêmio estudantil que está formado aqui para a gente poder ter esses representantes eleitos de forma legítima para a gente fazer essa conversa, mas a gente ainda está tentando entender qual é essa resposta em relação a esse todo da essência do programa. A gente entende a necessidade de uma reestrutura do espaço Plugminas. Ele não pode funcionar da forma que funcionava. Ele não traz as necessidades que precisam ser cumpridas e ele é muito caro. E a gente não teve nem dúvidas de que a alimentação deveria ser passada para uma alimentação de escola. E isso nunca foi uma questão. A nossa questão não é com a lasanha que tinha no refeitório do Valores de Minas em 2010, sim, a famosa lasanha, ou com os espetáculos caríssimos que já existiam lá dentro, mas é com a formação de cidadania. E aí isso é um pé que a gente tem de entender que a essência desse lugar precisa se manter e, infelizmente, para alcançar as pessoas a gente precisa da passagem. Queremos procurar respostas para essa questão juntos e, apesar de que já existia um formulário socioeconômico que acontecia pela parte administrativa do Valores até 2015. Eu me questiono um pouco quanto isso é a nossa função como estudante, mas eu entendo que a gente precisa trabalhar junto. E aí uma outra questão que apareceu é que a Secretaria de Educação, ao dar uma resposta para a gente em relação à volta às aulas que não tinha acontecido até março e ainda não aconteceu, dizia um interesse de manter os alunos que já estavam ali e de repensar nessa nova abertura de vagas. Mas o módulo 2 e 3 que antes vinha ofertado com a passagem, que diziam que poderiam bancar a passagem do módulo 2 e 3 esse ano, aparentemente essa oferta foi passada para trás e a gente quer uma resposta sobre esses meninos que já começaram o seu processo ali dentro e que querem estar lá esse ano e esse ano já está quase na metade. Então a gente traz esses questionamentos entendendo que a gente precisa trabalhar junto e precisa criar uma nova estrutura para os próprios valores de Minas, mas que essa essência não pode ser perdida, que a gente não pode deixar para trás tudo o que já aconteceu nesse programa. E eu acho que é isso. Obrigada. Obrigada, Laura. Com a palavra agora, Tiago Santos Lima, que é produtor cultural, conselheiro estadual de Direitos Humanos do Estado de Minas Gerais e vice-presidente da União da Juventude Socialista de Belo Horizonte. Bom dia. Como já foi apresentado, eu acho que não há de ver retomar essa apresentação. primeiro gostaria de saudar a Bia, que não estou mais havendo, mas muito me alegra a presidenta da Comissão de Educação ser uma pessoa que veio do Sindicute, que veio das lutas pela educação, participei junto com a Bia da deflagração de algumas greves de professores oriundas, inclusive, da falta de responsabilidade do Estado, que não é de hoje com o setor da educação. Gostaria de saudar aqui também a Cida Falabella, a nossa vereatriz maravilhosa, vizinha de regional e também vizinha de busão também, companheira de busão. É importante a gente ressaltar aqui algumas questões. Fiz questão de colocar essa apresentação um pouco mais extensa de diversos espaços que eu ocupo hoje pelo único fato do seguinte. Hoje, eu sou um militante da juventude, da pauta LGBT, do movimento negro, do movimento cultural, e esse processo de descobrimento sobre a minha identidade, sobre o meu espaço no mundo, boa parte, arrasadora, ela veio do Valores de Minas. Hoje, eu sou um militante que discute as políticas públicas para a juventude, para além de ser conselheira estadual de direitos humanos, também faço parte do comitê gestor do Centro de Referência da Juventude, junto com a colega Samira Ávila, que também foi do Valores de Minas, justamente pela luta que nós tivemos em 2015, pela manutenção do Valores de Minas, que foi o meu primeiro contato com o Estatuto da Juventude. Então, a gente discutiu o Valores de Minas, justamente a gente discutir o sonho de uma juventude, de uma juventude da região metropolitana que é muito escassa. A gente sabe que, dentro do anel da região metropolitana, o genocídio da juventude negra é muito amplo e projetos como o Valores de Minas garante a sobrevivência desses estudantes. A Gaula está aqui. Sou totalmente admirador do seu trabalho, você sabe disso, fui seu aluno também, e que esse processo é um processo de construção. Então, é muito importante a gente ressaltar que a nossa luta não é com nenhuma de vocês três. Muito pelo contrário. A gente entende que a gente precisa caminhar junto, até porque as companheiras igual a gente são trabalhadoras do Estado. Como vocês próprios, como vocês mesmos disseram, vocês são servidores públicos. Agora, o que me incomoda muito também nesse momento a gente não ter a representação realmente das pessoas que tomam a decisão pelo Estado. É um absurdo a secretaria, a secretária de educação ser convocada, ser convocada não, convidada a estar nessa reunião, e a secretaria de governo ser convidada a essa reunião, e eles não estão nesse espaço. Hoje a gente vive num momento em que a gente está passando por um processo de apagão que não é do Valores de Minas, é da educação nacional. e aí eu gostaria também de ter resposta, inclusive, dos deputados da Casa, que fazem parte da base do governo, que a gente passou por um processo eleitoral e que a gente precisa pontuar também que ele foi banhado de notícias falsas. E para quê? Atacaram tanto outros companheiros que participaram do processo eleitoral para isso, para congelar a educação, não só do Estado de Minas Gerais, mas como do Brasil, e é importante a gente ressaltar que, no próximo dia 15 de maio, nós estamos mobilizando para uma greve nacional dos estudantes para pontuar a questão do apagão da educação. E, hoje, o apagão da educação está ligado diretamente às universidades federais, ele está ligado diretamente aos institutos federais, e, em Minas Gerais, também vai estar ligado ao Valores de Minas, que é um projeto totalmente importante. E aí eu tenho alguns pontos de discordância com esse processo, porque a gente sabe também que o movimento estudantil, por mais que a gente tenha um processo de construção que é coletiva, por mais que a gente tenha um respeito enorme por vocês, mas não é responsabilidade dos estudantes fazer uma pesquisa socioeconômica. É para isso que existe servidor público, é para isso que serve técnico, e não falando que as companheiras não desenvolvem bem o trabalho. Mas não é, gente. Os estudantes não recebem para trabalhar pelo Estado. Isso é um serviço que tem que ser feito por técnico. Por mais que eu entenda esse processo de construção e esse processo de luta que vocês estão inseridos também, me preocupa muito a gente acreditar num governo que se omite em vários momentos, sobretudo, para falar a verdade, parece que hoje em Minas Gerais não existe governador, que ele não se posiciona, ele não está nos espaços, acreditar que ele vai conseguir manter um projeto que é visto como privilégio dentro da perspectiva que diversas outras escolas estão passando por situações muito piores do que o Valores de Minas, a gente acreditar que ele vai manter esse projeto no processo de transição, é ilusório, é ilusório a gente acreditar que o Zema vai estar do nosso lado, é ilusório a gente acreditar que uma secretária de educação que não teve capacidade de estar aqui, responder ao movimento que ela vai defender o Valores de Minas, e o que me incomoda é eu ter que sentar para dialogar com vocês, cara, porque eu sei que vocês estão do nosso lado, mas a Secretaria de Educação não está, o governador do Estado de Minas não está, e nesse processo, e fico feliz com a resposta que você deu que o Valores de Minas vai começar esse ano, mas como que um projeto começa, e a gente está fazendo as contas, vão ser quatro meses de aula do primeiro módulo, qual que vai ser o processo de aprendizado que esses estudantes vão ter, a comida que vai ter no plug-rango ou na lanchonete ou na cantina, não importa o nome que vai ter, isso não nos importa, nos importa que tenha comida, porque isso faz diferença. No meu ano, tinha vários estudantes que iam para o Valores de Minas para se alimentar. o projeto, ele prevê que os estudantes têm direito ao vale-transporte, porque nós estamos pedindo para o movimento fazer um processo de procurar, isso era uma coisa que, inclusive, o Valores de Minas sempre foi para estudantes de escola pública, logo, são estudantes de baixa renda, esse recorte já é feito pelo projeto, o Valores de Minas nunca foi feito para estudantes burguês, nunca foi feito para estudantes do Benoli, com todo o respeito. Então, se os estudantes que procuram o Valores de Minas são estudantes que procuram oportunidade, e, no momento que a gente sabe que o desemprego está aumentando pelo apagão que esse governo está fazendo, a gente entende que uma passagem, por mais que o estudante esteja inserido dentro da classe média, faz diferença, sim, faz diferença, porque a passagem que o estudante daria, com o dinheiro que o estudante estaria colocando, seria o dinheiro para comprar comida dentro de casa, e que, na minha situação hoje, que sou filho de uma empregada doméstica, por exemplo, é o dinheiro de colocar comida, é de comprar a fralda do meu irmão que um pai que se omite. A gente sabe como que é a vida na região metropolitana, como que é a vida desses estudantes da periferia. A gente sofre violência. E essa é a realidade não da maioria arrasadora, porque a maioria arrasadora, a gente trabalha numa faixa de 70%. Nós estamos falando de 98% dos estudantes valores de Minas. Por que nós estamos perdendo o nosso tempo, cara, para fazer levantamento socioeconômico, se o projeto já é para isso? A construção de política pública é voltada para isso. Os direitos, eles precisam ser iguais. E, contudo, é um desrespeito com 800 pré-matrículas. Imagina 800 sonhos esperando a resposta de um governo que não tem responsabilidade que é a juventude mineira. 800 sonhos. Dentro desses 800 sonhos, a gente sabe que muitos deles poderiam estar ocupando os espaços que os senhores estão ocupando. e, por isso, que a companheira não estava aqui, eu saldei a companheira, porque, em 2015, no momento em que o CIDUT estava fazendo uma greve, o Valores de Minas fez uma mobilização de 300 estudantes, justamente porque, desde aquela época, a gente estava falando do desmonte que está acontecendo. E, no final das contas, o que me preocupa é o seguinte, não me importa qual vai ser o nome institucional da escola, se vai ser esse caute, se vai ser laranja, que é como vários se portam da base do governo federal e da base do governo estadual, não nos importa. Nos importa estudantes em sala de aula, com passagem garantida, com alimentação garantida. É isso que nos importa. E não é para ser para um, para dois, é para ser para todo mundo. Não tem como a gente defender uma macro-política para a juventude, sendo que um dos principais projetos de política pública do Estado de Minas Gerais e nós estamos abrindo concessão. E é importante também a gente lembrar o seguinte, já existe, dentro dessa casa, inclusive foi aprovado por essa casa, um orçamento que foi destinado para o Valores de Minas. E aí eu peço a ajuda da companheira Bia, porque eu ainda não consegui ter acesso, porque se não tem estudante, se os estudantes que estão lá do ensino técnico não recebem transporte nem alimentação, estou certo? A alimentação recebe, mas não recebe transporte, onde que o assentamento está sendo colocado? Onde que está indo o dinheiro do Estado de Minas Gerais, Bia? Pelo amor de Deus, se a galera não conseguiu dar uma resposta para a Vale, a gente acha que vai conseguir responder o Plug Minas? Qual que é a responsabilidade? E, no fim das contas, eu não sei vocês, mas eu, no lugar de vocês, eu me sentiria incomodado de ter que ficar respondendo para uma galera que não preocupa com a gente, de ficar numa situação constrangedora, de como se a gente estivesse em lugar diferente, e nós não estamos. E a gente sabe que nós não estamos. Porque eu falei que a CIDA é da mesma regional, não sei se a companheira mudou, mas a gente também está lá no Noroeste. A gente vive a mesma realidade. E que isso fique bem claro, que nós não vamos nos virar contra vocês, mas nós vamos estar preparados também para defender o projeto Valores de Minas. E esse processo de transição é importante também que essa audiência não saia apenas de colocações. eu acho que um processo de transição, principalmente, a gente concorda que o Valores de Minas não pode ser projeto, ele tem que ser programa, ele tem que ser política de Estado. Mas, se é uma escola, a gente precisa avaliar várias coisas. O CICAUTE já existe há três anos, e não que, desmerecendo, as duas companheiras que hoje ocupam a gestão, mas uma escola, para ela ter uma gestão e para ela ser democrática, que a Bia sabe disso também, ela precisa passar por um processo de eleição. Eu não sei se teve processo eleitoral, e eu acredito que não, os meninos do Grêmio podem responder isso melhor, e também não importa quem vai estar, no final das contas, mas importa que, por exemplo, se for para você estar lá, Gal, que você esteja com o voto dos estudantes, com o voto da comunidade escolar, porque isso te dá a base também para você defender, de você mostrar que você está lá, não para uma escolha do Estado, mas que você está lá para uma escolha nossa, que foi um processo de resistência do movimento de juventude que fez colocar vocês lá, e vocês sabem bem disso, e é por isso que a gente honra tanto esse espaço. Foi um ano que eu e a companheira aqui passamos por um processo de perseguição no processo de transição do último governo. Então, é isso. E eu acho que seria importante ter uma visita técnica também dessa comissão no espaço, eu acho que o governo do Estado tem que responder como que vão ser essas parcerias publicamente, porque não adianta falar que o Senac vai pagar a passagem, gente, o Sebrae, qualquer outra empresa, que a Google, que o WhatsApp, que o Facebook, que qualquer empresa, porque antes, qual que era o rolê? As empresas, elas recebiam inserção fiscal, porque a gente já sabe que essa galera não paga imposto. O deputado aqui mais cedo estava falando que todo mundo paga, mas a gente sabe que os mais ricos não pagam imposto nesse país. Então, essa era a única forma de fazer a galera colocar dinheiro. E esse processo, também de parceria, eles precisam ser bem colocados e eles também precisam passar pelo crivo da sociedade civil. o governo do Estado de Minas Gerais, ele tem uma posição forte na Assembleia e ele também tem uma posição forte da sociedade civil, porque ele está fazendo processos que danificam a nossa vida. E é isso, queria concluir, agradecer o tempo, inclusive, extenso de fala, agradecer o esforço que a Bia está fazendo, agradecer também a presença da Andréa de Jesus, que anda acompanhando, e os companheiros a essa casa, infelizmente, não passaram pelo Valores de Minas, porque se eles tivessem passado pelo Valores de Minas, eu tenho certeza que boa parte das agressões machistas e racistas com as duas companheiras que estão nessa mesa não aconteceriam nessa casa. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Pessoal, eu queria aproveitar que nós ainda temos quórum, eu queria só um minutinho de vocês, porque eu já perguntei aqui, os nossos deputados concordam que a gente aprove a visita técnica, e eu preciso, a gente precisa cumprir uma regra para a gente conseguir cumprir a questão da PEC, da Emenda à Constituição, que estabelece mecanismos de controle e de fiscalização do poder executivo no que compete à secretaria. Então, eu preciso... Eu vou pôr em votação. Nós vamos colocar em votação os requerimentos relacionados a esse processo do controle do legislativo por parte da Comissão de Educação e colocar em votação a visita técnica conforme foi apresentado. Eu vou fazer a leitura de cada requerimento. A deputada e os deputados que subscrevem requerem nos termos do artigo 4 da deliberação da mesa 2.705 de 2019 seja informado ao presidente desta casa o tema relacionado abaixo e foi indicado por essa comissão para ser enfatizado na prestação de informações sobre a gestão relativa ao primeiro quadrimestre de 2019 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. A atuação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, para Ciência, Tecnologia e Inovação no Estado, com destaque para as pesquisas financiadas pela Fundação e seus impactos no desenvolvimento do Estado. Posso ler todos? Vou ler todos porque eles já estão de consenso entre nós, foram construídos por cada um, a demanda de cada um. A deputada e os deputados que subscrevem requerem nos termos do artigo 4º da deliberação da mesa 2.705 de 2019, sejam informados ao presidente desta casa os temas relacionados abaixo, foram indicados por essa comissão para serem enfatizadas na prestação de informações sobre gestão relativa ao primeiro quadrimestre de 2019 da Secretaria de Estado da Educação e Atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. A execução dos orçamentos da educação no Estado, aplicação no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Cota Salário e Educação e Mínimo Constitucional. Situação do repasse de recursos para as escolas estaduais com destaque para os termos de compromisso em aberto. Gestão da infraestrutura das escolas com destaque para o planejamento das ações para os prédios escolares em situação de emergência, a situação das obras aprovadas e não concluídas entre 2015 e 2018 e esclarecimento sobre o critério utilizado para a classificação de prioridade de atendimento das demandas por obra da rede estadual. Proposta de currículo para a escola de tempo integral no Estado, competências e funcionamento das superintendências regionais de ensino, ressaltando seu papel de articulação e mediação das demandas das escolas estaduais junto ao órgão central. Que seja informado ao presidente dessa casa, foram indicados por essa comissão para serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao primeiro quadrimestre de 2019 do secretário de Estado da Fazenda em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, execução de recursos da educação do Estado, aplicação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, a Corte de Salário e Educação e o Mínimo Constitucional e a situação do repasse dos recursos para as escolas estaduais com destaque para os termos de compromisso em aberto. E a Secretaria de Planejamento e Gestão, a solicitação do Planejamento das Ações para Atendimento da Meta 16 do Plano Estadual de Educação instituído pela Lei 23.197 de 12 de dezembro de 2018, com destaque para a Estratégia 16.2, que determina a estruturação da rede estadual da educação básica, de modo que, até o final da vigência do plano, no mínimo 90% dos profissionais do magistério e, no mínimo, 50% dos profissionais de educação não-docente sejam ocupados de cargo de provimento efetivo. e a garantia e a garantia de cobertura para atendimento de saúde aos profissionais da educação pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais e PSENG. E o requerimento para a visita técnica ao Plugue Minas. Termo correto? Então, e um último requerimento de autoria de todos os membros da comissão e da deputada Andréa de Jesus para que a comissão de educação realizite visita técnica ao Plugue Minas. Em votação, os requerimentos, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. aprovado. A votação foi rápida porque nós já fomos construindo. Isso é resultado do que os deputados trouxeram, cada deputado, cada um dos cinco deputados titulares da comissão trouxeram de demandas para a prestação de contas da Secretaria do Governo do Estado em relação à emenda constitucional que nós aprovamos nesta Casa. Yara, você havia pedido o retorno à palavra? Então, eu retorno à palavra para você e a gente dar continuidade com os demais convidados. Então, só reforçando que a gente inicie as atividades do Valores de Minas na primeira semana de agosto. Yara, só um minutinho. Tem uma questão de ordem. Deputado Cleiton, só um minuto. Está faltando? Está faltando? Ah, está. Ok. Verdade. Yara, você me desculpe a indelicadeza, é porque... Deixa nós aproveitarmos o quórum de votação. Porque eu preciso sair. Um minuto. Você me concede um minuto. Deputados, deputadas que subscrevem requer que seja encaminhada ao Corpo de Bombeiros em Minas Gerais, pedido de providências para enguevir de esforços para a emissão do alto de vistoria do Corpo de Bombeiros para a Escola Municipal Rubem Costa Lima, no Distrito de São Sebastião das Águas Claras. E a deputada e os deputados que subscrevem requerem que seja encaminhada à Secretaria Municipal de Educação de Nova Lima a pedir de providências para que sejam retomadas as aulas da Escola Municipal Rubem Costa Lima, no Distrito de São Sebastião das Águas Claras. Estou indo lá para o sul de Minas. Estou pensando... Isso. Mas, então, os requerimentos são dos deputados Beatriz Serqueira, professor Cleiton e deputado Bartô. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. aprovados. A gente tem que pedir esclarecimento para a Vale por que ela falou que estava tudo feito e não foi feito. Então, esses aprovados... E sobre a providência com a secretaria, parece que... Agora, submeto à votação novo requerimento assinado pelos três parlamentares solicitando imediatamente esclarecimentos da Vale diante do não início das aulas na escola... Mais especificamente, falando que tinha... que tinha feito tudo e ficou faltando. Considerando as informações prestadas de que o início das aulas já poderia ser imediato. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Só um detalhe. Eles falaram que já tinham cumprido todas as questões técnicas para a escola estar funcionando. O corpo de bombeiro foi lá, faltou dois requisitos. Então, acho que o esclarecimento é por que falou que cumpriu tudo e está faltando ainda, só para poder pressionar mesmo. Então, o requerimento é solicitando esclarecimentos da Vale, S.A., sobre as medidas para o início das atividades, considerando a visita técnica da Comissão de Educação, onde esta comissão recebeu as informações que todas as medidas haviam sido tomadas pela Vale para o início das atividades, que, por parte da mineradora, as questões já haviam sido solucionadas. Ok? Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. aprovado. Questão de ordem, deputada Andréia. Ah, não, ela estava com a palavra antes. Você se importa? Está. A Yara estava... Eu peguei de volta a palavra da Yara e estou devolvendo a Yara e, na sequência, a questão de ordem da deputada Andréia de Jesus. Eu acho importante só esclarecer alguns pontos colocados pelo nosso colega. O primeiro deles é, Laura, assim que possível, me encaminhe um e-mail já do Grêmio, se vocês já tiverem um e-mail do grupo, para que a gente continue essa interlocução mais presencialmente, mais pessoalmente. Por favor. Sim, passo sim. Um outro ponto é, o questionário socioeconômico, só para esclarecer, Jonathan, talvez tenha, de fato, é Tiago, a dificuldade nessa comunicação. O questionário socioeconômico não é para demonstrar para a Secretaria de Estado que há quem precise mais ou precise menos. É o contrário. é para que a gente comprove a necessidade do programa, de institucionalizá-lo enquanto programa, inclusive. Então, quando a gente partilhou, socializou nessa conversa, nessa reunião com as lideranças, foi muito no intuito de que eles percebessem a necessidade disso. Mas o técnico responsável lá no Plug Minas, ele já está realizando a organização do questionário. Então, não está na cota ou na responsabilidade das lideranças juvenis, não. O questionário será feito, sim, e, na verdade, já está sendo feito, já está pronto, eu vou só, de fato, validar. Um outro ponto colocado é que a não presença da secretária Júlia Santana aqui não significa não ter poder de decisão. Eu vim representando-a e, quando eu trago essas informações, é muito já tudo acertado junto ao gabinete. Então, é como se, de fato, ela estivesse aqui conosco. As deliberações, as pontuações apresentadas aqui foram todas elas construídas neste coletivo, direção da Escola Cicaute e gabinete da Secretaria de Estado de Educação. Mais uma vez, eu quero reforçar a necessidade da manutenção da interlocução que essas lideranças que aqui estão sempre tiveram com o Cicaute. Que isso permaneça, que essa interlocução muito dialogada, muito olho no olho que vocês sempre tiveram permaneça. Que isso não seja mote de criação de rivalidades ou algo desse tipo. que o diálogo permaneça, porque, certamente, mesmo que eu não esteja presente ou a própria secretária, o que vocês pleitearem com a direção da escola, certamente as demandas chegarão até a mim. Mas, ainda assim, estou colocando aqui à disposição, interlocução, meu e-mail, meu telefone, para que vocês possam fazer essa interlocução direta comigo. Mas eu não queria que isso fosse um impedimento da manutenção do diálogo de vocês para com a direção da escola, na pessoa aqui da Gal e da Letícia. Com relação ao processo de eleição das escolas, se o CICAU tinha uma escola, ele passará por um processo normal de eleição em qualquer outra escola pública, já que ele se constitui institucionalmente como uma escola. Só que, assim como o nosso artigo 48 da resolução de indicação de diretor e vice-diretor, quando um estabelecimento de ensino está passando por um processo de transição, esse processo de eleição é adiado. Então, não acontecerá agora junto com as demais escolas, mas é algo a ser construído para o ano que vem, por exemplo. Assim que a gente finde o processo de transição, segundo a legislação, o processo de eleição ocorrerá como qualquer outra escola. Aí, sendo a Gal ou sendo outra pessoa, com as chapas instituídas como a normatização indica. Eu vou agradecer e pedir para sair porque eu tenho uma agenda. Beatriz, está apertado o meu horário e, mais uma vez, Secretaria de Estado de Educação se coloca à disposição de vocês para maiores esclarecimentos. Não, não. Elas saem comigo. Mas nós vamos continuar o processo de escuta porque já está aprovada a visita técnica. Então, já vai nos subsidiar para a visita técnica e depois nós acertamos aqui entre os membros da comissão Melhor Data para que nós possamos fazê-la. Agradeço, então, Yara, a presença. Questão de ordem, deputada Andréia de Jesus. Tchau, querida. Obrigada, presidenta, deputada Beatriz Serqueira. sempre muito aguerrida em relação às pautas que envolvem a educação. Hoje, mais cedo, estivemos na Comissão de Direitos Humanos justamente tratando de como a casa ainda tem dificuldade de entender que direitos humanos é transversal. de que, quando a gente está tratando de direito à educação e das políticas públicas estruturais que estão previstas na Constituição, nós estamos tratando de direitos humanos e dignidade. Estou aqui, deputada, para registrar que estamos juntos e na luta para garantir educação de qualidade. Estamos aqui também defendendo os valores de Minas, que só pelo nome já indica que é uma ação afirmativa, que é um compromisso do Estado brasileiro, disse trabalhar para que romper com a desigualdade social que hoje mata e leva ao genocídio e à juventude negra. Então, manter um programa como esse e como outros, que a gente avançou com muita luta, porque não foi uma bondade de nenhum governo, mas que foi luta do movimento negro, das mulheres, para garantir a prevenção à criminalidade, se isso não puder ser visto como materialização dos direitos humanos, também, a formação de cidadania, o que tanto incomoda esses governos que estão chegando, estão incomodados com a capacidade política do jovem de intervir, de mudar a realidade, e é por isso que a educação nos três níveis estão sendo ameaçadas. E outra, é isso, é garantir também que haja orçamento, porque o discurso de crise é um discurso para diminuir o Estado, que faz parte desse projeto político neoliberal de Estado mínimo. não é real, essa Casa vai começar a discutir ajuste fiscal, e é importante acompanhar isso, porque esse discurso é, sim, para poder manter a imunidade tributária das mineradoras, que não só estão matando, mas também estão lucrando muito com o investimento do Estado. O Estado está abrindo mão de política pública para garantir que as mineradoras continuem enriquecendo acima dessas políticas que garantem a vida e que tem que ser responsabilidade do Estado brasileiro garantir. Então, estamos juntas. Obrigada pela oportunidade de falar. Hoje, já tivemos um enfrentamento muito grande na Comissão de Direitos Humanos, inclusive para tratar dos carroceiros que vieram até essa casa trazer também a necessidade de ser reconhecido como povos e comunidades tradicionais, de garantir a profissão e também estamos com um debate hoje à tarde para garantir amplo debate na casa, entender qual é o papel dos direitos humanos que não é mero pendulicalho no governo. Ele é estrutural. Então, os direitos humanos perpassam por todas as outras políticas dessa casa, inclusive a política de segurança pública, que hoje é o principal violador de direitos humanos. Obrigada pelo espaço. Estamos juntos e sempre estaremos juntos, mesmo que tente nos silenciar, que a gente sabe muito bem como tem sido o enfrentamento para garantir políticas que consideram de minoria, mas são políticas da maioria do povo brasileiro. Então, estamos juntos aí. Juventude, eu acredito, vamos fazer a revolução juntos. Obrigada, Andréia. Te convido a ficar conosco um pouco para a gente continuar a escuta da nossa audiência pública. gente, vamos reorganizar aqui, então. A Cida contribuiu conosco, a Yara. Suelen, com você a palavra. Gente, bom dia. Eu queria, antes, parabenizar a fala do Tiago, a fala da Laura. e eu queria deixar um depoimento mesmo sobre a minha vivência com o Valores de Minas. Eu fui uma pessoa que não tinha acesso à arte, eu conheci o programa em 2012, mas não consegui ingressar, e fui seguindo outros caminhos. Consegui entrar na faculdade, porém, eu não consegui permanecer na faculdade por vários fatores. eu estava desempregada nesse período e eu não conseguia arcar com todas essas despesas. E aí eu entrei no Valores de Minas em 2017, e foi o momento em que a minha vida começou a mudar. Nesse ano, para vocês conseguirem entender um pouco sobre como é necessário que esse programa continue. No ano de 2017, eu precisava me sustentar, eu não morava mais com a minha mãe, e aí a minha carteira foi assinada como empregada doméstica. E aí eu fico pensando assim, qual é o comprometimento de vocês de mudarem a realidade de pessoas como eu? Uma mulher negra que, aos 23 anos, precisou trabalhar, não desmerecendo nenhuma profissão, mas precisou trabalhar como empregada doméstica para poder se sustentar. Depois desse período, eu continuei no Valores de Minas, me formei no primeiro módulo, quis continuar, mas não existia a possibilidade, porque a gente já não tinha mais passagem, já estava enfrentando todo esse caos e não consegui continuar, consegui entrar para o curso técnico. Então, a Yara não está aqui mais, mas eu queria que ela escutasse a minha fala. Quando ela fala de verificar a necessidade de continuidade desse programa, eu acho que não tem que verificar essa necessidade. o processo do Valores de Minas já faz isso. A gente está pedindo passagem porque a gente não tem dinheiro. Eu não precisava ter trabalhado nessa profissão. Eu precisava ter acesso a outras coisas. E por que essas coisas foram negadas? E por que essas coisas são negadas sempre para pessoas periféricas, para pessoas negras, para pessoas trans? Por que a gente tem que ficar insistindo nesse diálogo? a gente tem que ficar insistindo com as pessoas que a gente tem que ter o direito à educação, que a gente tem que ter o direito à saúde? A gente não quer mais fazer esse diálogo. A gente quer a nossa passagem, a gente quer a nossa educação. Então, não conseguimos trazer hoje algum aluno para dar um depoimento, mas acredito que alguém aqui possa dar um outro depoimento. Mas é só para falar isso mesmo, sobre essa importância de enxergar as nossas vidas e valorizar as nossas vidas. Ontem, eu tive a primeira apresentação do meu coletivo de artes e, assim, em 2017, eu não vislumbrava nada disso. Então, é uma mudança gritante na minha realidade e hoje eu fico preocupada porque fundiu o Ministério da Cultura com o Turismo e aí eu vou falar assim, gente, o que eu vou fazer da minha vida agora que eu sou uma artista? Cadê o incentivo? Eu vou buscar incentivo aonde? qual vai ser o governo? Qual vai ser o partido? Quem é que vai me ajudar a trilhar os meus sonhos? Vocês vão destruir mais sonhos? É isso que vocês vão continuar fazendo? Porque, para mim, é isso. Quando vocês falam que não tem passagem, não tem alimentação, não tem nada, é um sonho que está sendo destruído e são 800 vidas. Isso é muito sério, isso é muito importante. Então, eu quero dizer que a gente vai continuar lutando pela permanência desse programa e eu quero agradecer a colaboração de todos vocês. Não estamos contra ninguém, é todo mundo junto para fazer essa mudança. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Suelen. A vereadora Cida, por favor. Desculpa, Bia, te interromper. É isso mesmo, Suelen. Os jovens não são números, são vidas e a gente vai estar nessa luta junto com a companheira Andréia, Bia, com essas mulheres de luta, com toda a comissão aqui. Eu vou ter que sair, gente, porque eu já contei qual é a bomba de hoje à tarde. Apelo três, que é exatamente impedir o debate sobre gênero nas escolas, que é impedir qualquer debate na escola, na verdade, mas o alvo dele sempre é esse. e uma intervenção na educação sem um conhecimento dos processos democráticos da construção tão pelejada da educação. E dizer que a gente sempre vai estar junto como artista, como vereatriz, como diz o Tiago, como militante da cultura, com a Andréia, que também a cultura atravessa todas as nossas lutas, Andréia, por nenhum direito a menos. e a juventude, para nós, é o alvo principal do nosso trabalho, porque a gente sabe que é muito mais do que estar fazendo arte e cultura, é estar se mantendo vivo, vivo, ativo, e construindo outro modelo, outro modelo de país, outro modelo de Estado. Então, só força, Bia, muito obrigada, muito, sempre que quiser, nós estamos juntas para colaborar com a nossa companheira Andréia, e para falar desse lugar um pouco, dessa vivência na cultura e na arte e as relações dela com a educação que são fundamentais. E estamos juntos também, se precisar, na visita técnica ou em qualquer outro momento. Obrigada. Obrigada. Bons trabalhos, boas lutas para nós em defesa de uma educação pública estatal, inclusiva, que respeite a diversidade. Leve o nosso abraço a todos os lutadores e lutadoras que estarão na Câmara Municipal, agora de Belo Horizonte. Obrigada, Bia. Parabéns. Pela ordem, presidente, de novo. Pela ordem, deputada Andréia. Mas, não para interromper, é também dizer que a gente, eu também saio, vamos preparar o debate hoje à tarde. A gente conseguiu trazer especialistas do país todo para debater com a gente. Então, tem gente chegando de viagem, a gente vai recebê-los. Mas é isso, fortalecendo o debate dos direitos humanos que perpassa todos os outros, as outras políticas. Então, para nós, é extremamente importante que quem puder também participar do debate hoje à tarde, de fortalecer nesse debate do papel dos direitos humanos na política estadual. O convite fica e aí eu preciso, de fato, me ausentar, mas eu vou estar recebendo as pessoas e a presença da ilustríssima deputada é extremamente importante para acompanhar os debates hoje à tarde. Obrigada. Obrigada. Bons trabalhos, deputada Andréia de Jesus. Vamos ouvir a Laura? 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 Desculpa, gente, é porque aqui para mim não está constando. E eu... Luísa? Então, Luísa de Paula. Luísa e depois o Jônata. Pode falar. Pode? Pode. Então, o Jônata. Bom dia, gente. O Jônata e depois a Luísa. Bom dia a todos e todas. Enfim, eu sou ex-estudante do Valores de Minas. Entrei no Valores de Minas em 2012, fiquei em 2012, 2013. Em 2014, eu consegui o meu primeiro emprego na UCIP, que fazia a gestão do Plug Minas na época. Então, eu trabalhei lá em 2014 e 2015. E, infelizmente, eu vi todo o desmonte que aconteceu no ano de 2015 com aquele espaço. que, independente de partido, independente de questões partidárias, foi um espaço que funcionou muito bem durante esses anos de 2009 até 2015. Funcionou como prioridade, colocando o jovem, a jovem como prioridade. E isso é muito importante. E eu gostaria de pautar isso e de deixar isso explícito aqui. O Plug Minas, ele foi inaugurado em 2009. O Valores de Minas, ele já existia desde 2004. Como o Valores de Minas deu tão certo durante 2004 até 2008, o Valores de Minas foi o primeiro projeto, programa do governo a ser convidado a ocupar aquele espaço do Plug Minas. Então, isso é muito significativo, porque, naquele momento, o Valores de Minas já dava muito certo e já dava muitos resultados. É importante dizer que eu ouvi aqui um comentário da Yara dizendo que não existia, não existe questionários socioeconômicos. é importante dizer que, em 2015, muita coisa se perdeu, inclusive os questionários socioeconômicos que sempre aconteciam durante, quando o estudante entrava e quando o estudante saía do curso. Então, de 2009 a 2015, existiu um questionário socioeconômico que avaliava como aquele estudante estava entrando, qual era a situação socioeconômica dele e quando ele saía do programa. Então, é importante dizer que, hoje, existe uma certa deficiência com a história daquele espaço, com a história do programa, porque o Valores de Minas tem 14 anos. Não é quatro, não é três, não é dois. É 14 anos. E essa história do programa está documentada. É importante dizer que a história do programa está documentada. Foram diversos e diversos relatórios escritos e documentados. Então, se o Estado não tem mais acesso a esses documentos, a esse material, a essa história documentada, eu fico extremamente preocupado, porque aí existe um crime. Existiu um crime. Eu gostaria que, enfim, as representantes do Estado e as diretoras estivessem aqui para me explicar isso. Cadê esses documentos? Porque coloco o Valores de Minas numa situação de precisamos comprovar necessidade, precisamos comprovar o que já aconteceu. Mas isso já existe, já foi comprovado. Então, por que está acontecendo esse movimento ainda? Existe alguma coisa aí de muito errada, de criminosa que aconteceu. É importante dizer também que aquele espaço é um espaço muito específico no Estado. Muito específico. É um espaço que foi modelo para muitas coisas, para muitas tecnologias educacionais, em arte, em, enfim, diversas áreas do conhecimento durante muito tempo. Então, tratar aquele espaço como uma outra, enfim, como uma escola estadual regular, de ensino regular, não é coerente. Não é coerente, porque aquele espaço é específico, ele foi criado de uma forma específica, várias coisas lá dentro foram construídas de forma específica, aquele modelo, modelo existente ali dentro, tecnologias educacionais construídas ali dentro, elas precisam de ser modelo, mas, enfim, aquele espaço é um espaço específico e ele precisa de ser tratado dessa forma. Então, uma coisa que me assusta muito é parar o ano letivo para um processo de transição. Não existe isso em lugar nenhum, não existe isso em nenhuma escola. Nenhuma escola, você para o ano letivo para transicionar, para repensar o espaço. Então, isso também é um grave problema e por isso que nós estamos aqui. E eu vejo isso fora, como eu disse, eu sou ex-estudante, sou professor da rede pública, sou professor de artes, hoje, artista, atuante na cidade, e eu vejo isso de uma forma muito preocupante, porque não existe isso em lugar nenhum. A gente tem diversos exemplos pelo Brasil de escolas, de escolas de curso livre, temos a SP, Escola de Teatro, lá de São Paulo, as escolas de Santo André, que também é curso livre, muito semelhante ao Valores de Minas, e em lugar nenhum você tem um processo desse, de parar o ano letivo para, enfim, dar condição para um processo de transição. Então, isso também é muito preocupante. E sobre a questão do Plugue Minas, isso é um espaço específico, a gente tem um exemplo muito importante hoje na cidade de Belo Horizonte, que é o Centro de Referência da Juventude, de Belo Horizonte, que funciona com o comitê gestor, com a sociedade civil atuante naquele espaço. O Tiago está aqui, pode falar até melhor, porque ele é presente no comitê gestor. Enfim, e o Plugue Minas é um espaço que deveria também ter esse modelo. É um modelo muito mais coerente com o lugar, com o local, com os Valores de Minas, e, então, com a estrutura, enfim, com essa estrutura que está sendo repensada. Então, acredito que esse é o momento de ter um comitê gestor com a sociedade civil atuante ali dentro, para não acontecer esses equívocos, e, principalmente, esses equívocos com a memória, com a história do espaço, que é uma história que está esquecida. Então, assim, enfim, eu fico muito preocupado com a situação existente, coloco aqui, proponho aqui a criação desse comitê gestor ali dentro, que eu pautei em 2017 no Conselho do Plugue Minas existente, porque eu voltei em 2017 para a criação de um centro de memória no espaço, a convite da Gal, por exemplo, que estava aqui presente. Então, enfim, eu proponho a criação desse comitê gestor e de falar que é, enfim, essa importância da existência, da continuidade, da manutenção dos valores de Minas, ela, enfim, não precisa nem de ser colocada em dúvida, porque, enfim, são 14 anos de história que a gente não pode fingir que não existiu. Muito obrigado a todos e todas dizer que estamos juntos nessa luta e que a gente não vai deixar com que essa história, com que esse espaço, ele seja anulado e que o atestado de óbito seja dado. Muito obrigado e seguimos. Obrigada, Jonathan. Nós vamos ouvir agora a Luísa de Paula. Bom dia a todos. Salve, salve. Eu sou a Luísa de Paula, eu sou ex-estudante do Valores de Minas, passei por lá em 2015 e peguei esse processo de transição da primeira ocupação e onde iniciou esse processo de transição para se tornar a CICAUTE. E já começo falando por aí que, para mim, é muito curioso, reitero que, reforço a fala do Jonathan sobre esse processo de transição que já está acontecendo desde 2016, onde eu estava no módulo 2, me formando no módulo 2. Como é que é isso, de parar o ano letivo para fazer esse processo de transição, reforço a fala dele, onde isso não acontece em lugar nenhum, que processo é esse, que aula de módulo 1 que é essa, que vai funcionar em quatro meses. É uma pena as representações do Estado não estarem aqui para a gente poder trocar essa ideia agora. E, só reforçando, a partir da fala de vocês, quando a gente fala sobre esse processo de parcerias para reafirmar e reforçar essa coisa do transporte, se isso depende dessas empresas, como funciona nesse processo, esse processo precisa acontecer de uma forma transparente com a nossa participação dentro dele, porque, se isso depende de empresas, a gente permanece à margem. E isso não vai ser garantido para que o programa continue, para que o projeto continue. Então, isso não nos garante nada, se isso depende somente dessas empresas. Por enquanto, é isso que eu tenho para dizer. Muito obrigada a todo mundo. A gente segue na luta. Me sinto muito bem representada pelas falas dos meus colegas. E é uma pena, reforço aqui, que a gente não tem a representação do Estado para poder falar sobre isso. A importância desse programa, já dita sobre todos nós, hoje eu trabalho com arte, eu sou arte educadora também, trabalho na rede municipal da Escola Integrada, com o que eu estudei, a partir do que eu estudei no Valores de Minas. Então, a importância disso e a relevância que isso tem na construção dessa juventude toda é enorme. A gente já falou muito bem sobre isso. E é isso. É importante que esses processos aconteçam com transparência e concordo muito com a ideia desse comitê gestor, com a nossa participação, para que essas coisas aconteçam de forma democrática, que a gente esteja dentro desses processos. E é isso. Se esses processos dependem de empresas, por exemplo, somente disso, nós permanecemos à margem. Muito provavelmente, vamos voltar aqui várias vezes para falar sobre essa continuidade que vai estar sempre à beira, vai estar sempre à margem. É isso. Estamos em luta e vamos seguir assim. Obrigada. Obrigada, Luísa. Gente, me ajudem aqui. Tiago, já falou. A Luísa acabou de falar. A? Alec. Alec? Isso. Alec. 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 Falei correto, então. Então, está aqui. Alec, com você a palavra, então. Bom, bom dia a todos. A primeira coisa que tenho a declarar é que me senti muito contemplada pela fala de vocês, de todos vocês. Acho que vocês já falaram praticamente tudo. Mas eu queria ressaltar uma coisa. Partindo da fala da Suelen, quando a gente leva para o lado de que a educação, por muitas vezes, é privilégio, cada um aqui tem uma história. A gente conhece nossos corres. acho que vocês não conhecem de quem vende o quê, quem que trampa com o quê para conseguir estar lá, até mesmo no ensino técnico. Eu sou ex-aluna do Valores de Minas. Digamos que eu saí ano passado, módulo 3. Fiz o módulo 1, 2 e 3, uma escola que é dividida por módulos. Fui da turma de 2016, que foi logo depois da luta de vocês. E foi uma direção muito difícil, inclusive, que a gente passou. E é uma loucura a gente pensar em uma escola onde todo mundo ali, a gestão toda é artística. Todo mundo... Então, a linguagem que a gente tem é muito nossa. O ambiente que a gente cria realmente é muito nosso, é muito acolhedor. A gente criou uma bolha ali, praticamente. Não que bolhas sejam negativas, mas até tal ponto. E isso faz com que a gente lute e bata o pé para aquele espaço existir, sim. Entende? Tudo bem. Eu entendo que nem todo mundo vai saber do que a gente está falando de lá, o porquê que a gente luta tanto para que lá continue existindo. Mas, assim, a gente pede o mínimo. Entende? Muita gente não sabe como funciona o programa. Eu peço que, quando vocês forem conversar especificamente, não tenho que fazer isso sobre outras coisas, mas, muito mais sobre esse programa, procura saber mais um pouco, sabe? Porque a gente está aqui falando, está aqui trazendo, mas, ainda assim, não vai ser o suficiente. Se quem, no final, for tomar a decisão, não souber nada. Sabe? Antes já aconteceu isso. Quem estava respondendo pela gente não sabia nem que a gente era. para que isso não se repita, eu acho importante vocês saberem. Uma outra coisa. A alimentação de lá, se não me engano, até hoje, ela sai R$ 20,00 a refeição. Não é isso? E a gente come macarrão e salsicha. Macarrão, salsicha, um feijão horrível. Muita gente tem, inclusive eu, tem problemas na alimentação. eu sou intolerante à cor anticoncervante. Não é um nível altíssimo, tanto que eu consigo comer normalmente, mas nem tudo dá. E muita gente não consegue comer naquele lugar. Agora eu te pergunto, uma alimentação que é R$ 20,00, sério que a gente vai comer no almoço e na janta? Na verdade, a janta é feita no horário do almoço e ela é esquentada à noite. Muitas vezes se estraga, inclusive um fricassê virou até... Foi motivo de... Como se chama, gente? Foi motivo de memes e apresentações. Foi chacota no espaço, porque todo mundo passou mal com o negócio quando comeu. Então, assim, para mim, na minha cabeça... Olha só, agora vão fazer quatro anos que eu estou naquele espaço, desde 2016. Desde 2016, essa confusão. Uma alimentação que vem a R$ 20,00 para a gente. E é horrível. Não questiono as pessoas que trabalham lá. Até mesmo porque elas não parecem muito contentes com o trabalho que tem, até mesmo porque não recebem há um certo tempo. Mas, até mesmo... Quando essas escolhas foram feitas e quando isso tudo é reavaliado no decorrer dos anos e nós somos questionados de ser uma escola que gasta muito, realmente é uma escola que gasta muito. Tem gente que gasta R$ 20,00 por passagem por dia, só para estar lá, porque mora em, sei lá, Sarzedo. E aí, para chegar até lá, realmente sai caro. A gente entende isso. Mas, por outro lado, tem alguns gastos que a gente ainda não entendeu. Sabe como esse da alimentação, por exemplo. Ou fala-se do sucateamento do espaço. Nós, alunos, sabemos, sim, que muita coisa a gente perdeu por decorrer dos anos por a ação dos alunos mesmo. De, tipo, sumir baqueta e ter que conversar porque sumiu uma baqueta da percussão. Então, não, não. Isso é dinheiro. Sim, é dinheiro. Uma baqueta é dinheiro. E não é barata. Mas a conservação do espaço também não acontece. Sabe, a gente tem uma estrutura de... Eu sou estudante de música. Até hoje em dia, eu sou estudante de música lá. Faço técnico de canto. A sala de canto, gente, sinceramente, é uma estrutura maravilhosa. Eu entro lá e fico superfeliz de estar frequentando aquele espaço porque eu nunca imaginei, na minha vida, pisar num estúdio maravilhoso daquele. Entende? A estrutura é muito boa. A acústica, tudo foi muito bem pensado, mas não é mantido pelo Estado também. Então, do que adianta a gente ter, mas estar cheio de mofo e não conseguir nem entrar na sala para estudar? Entende? Meu sonho mesmo, de verdade, era não ter esses espaços mantidos, sabe? Poder confiar que esses espaços vão continuar e não ter que ficar batendo o pé toda entrada de ano, todo final de ano. ou chegar lá e a merenda, a suposta merenda de 20 reais, nem existir ou estar estragada, sabe? E a gente não poder consumir. Entende? São coisas assim que a gente está aqui conversando, mas muita coisa não se justifica quando a gente vai pensar no viés da lei mesmo, sabe? Ou de quem rege pela gente. Porque essa pessoa ou esse órgão não parece existir assim. Parece que não existe. É isso. Eu me senti muito contemplada pela fala de todos, repito isso. Queria ressaltar só isso mesmo, mas expressar minha indignação nesse momento. É mais minha indignação mesmo. E muito obrigada. E eu espero que, quando vocês forem decidir, sentar mesmo para decidir isso de fato, de vez, vão mesmo. Vai, faz a visita técnica. Se possível, passa o dia. Lancha com a gente para conhecer que comida é essa. Que aí você vai ver qual é a realidade da gente todo dia lá, sabe? E não é fácil. Não é fácil. Assim como em qualquer outra escola, assim como em qualquer outro espaço, não é fácil. Mas a gente queria que isso continuasse. Não só como técnico, mas valores de Minas para abraçar todo mundo. Porque o técnico... A gente tenta fazer um corre de estar lá, porque a gente sabe que é um ensino profissionalizante. Então, a gente quer estar lá ao máximo. Mas, assim, é na medida do impossível que a gente chega também nesse espaço. Porque não é tudo que a gente consegue. Eu, por exemplo, levei dois meses para me comprar um caderno de pauta, porque o caderno de pauta é dezoito reais. O caderno de pauta é aquele caderno para escrever música, sabe? E aí você coloca as notinhas lá bonitinhas. Eu levei dois meses, gente. Então, tipo, quem dirá um... Eu, mais nova eu, quando entrei em 2016, que não tinha como conseguir dinheiro algum. Hoje em dia eu sou a arte educadora, muito porque entrei pelo Valores de Minas. Então, muita coisa eu aprendi dentro do Valores de Minas, no ensino livre com a minha professora, que foi maravilhosa, muito atenciosa com a gente, muito, sabe? Mas, assim, é isso. Obrigada. Agora que a gente pode fazer considerações. Obrigada. Eu que agradeço. Se tiver alguma consideração, porque nós... Porque, assim, o que eu acho que... Eu costumo dizer que sou fã de audiências públicas. Eu já era como professora, como coordenadora do Sindhute, porque era um momento em que a gente tinha voz. O cotidiano do Poder Legislativo é um cotidiano dos parlamentares. O plenário, as reuniões que vocês passaram um longo tempo aqui assistindo, que é esse processo mesmo das demandas pertinentes a cada comissão. E nós precisávamos dizer para as pessoas a realidade das escolas estaduais. A gente precisava, às vezes, dizer de questões que eram tão elementares, como, em 2012, as professoras passaram a ser proibidas de comer na escola e proibidas de usar o gás de cozinha da escola para esquentar a marmita. Porque a secretaria tomou essa decisão em 2012. E onde nós fomos gritar sobre isso? Porque as pautas dos meios de comunicação corporativos são seletivas também. Então, nós não vamos contar muito dos nossos problemas. Nós fizemos, em 2011, ou do ESO 11, a gente fazia manifestações com 10, 15 mil pessoas. Não era uma coisa muito comum na época. E, se você pesquisasse no dia seguinte de todos os jornais impressos, você não era perigoso, você não vê uma única linha a respeito. Então, aqui, esse espaço era um espaço que a gente buscava para explicar para as pessoas a nossa realidade. Então, eu acho importante a audiência pública desde essa época. Como deputada, e agora aqui na Comissão de Educação, a nossa tentativa é que nós possamos fazer da audiência não, de fato, um momento que se encerra em si. Acho que algumas pessoas disseram isso aqui. Mas que seja parte de um processo e que a gente dê continuidade. Eu acho que a nossa melhor opção hoje era a visita técnica já aprovada. Porque eu acho que também vocês disseram, quando a gente conhece, a gente consegue entender melhor do que se trata. quando a gente vê a realidade com os próprios olhos, quando a gente compreende processos que nos foram ditos aqui, mas vê, eu costumo dizer, pisar o chão, o coração sente onde o chão pisa. Tem uma fala que é de alguém que eu não me lembro quem, mas é isso. Então, eu acho que nós agora apostamos na visita técnica como uma próxima etapa na luta pela continuidade do programa. E é importante que a Comissão de Educação se protagonize nesse processo. Porque, de fato, nós estamos em um momento de muita disputa de concepção de Estado. É isso que nós estamos vivendo mesmo. Aqui na Comissão, a gente tem concepções diferentes de Estado, de mundo, de vida, de educação. Mas o que nós temos que fazer da nossa parte é fazer essa disputa. Cada deputado aqui faz a sua disputa de concepção de mundo, de vida, de educação, porque educação é uma área estratégica. É tratada como se não fosse. Mas nada mais estratégico do que a disputa de educação. Se é uma disputa que o Estado estará presente, se é uma disputa que o Estado estará cada vez mais ausente, isso são disputas fundamentais. Eu quero, então, nesse momento final, dizer a vocês que foi muito importante a audiência. porque, às vezes, eu também saía, não estou dizendo que vocês estão saindo, mas, às vezes, eu saía das audiências com uma sensação difícil, porque a audiência não respondia ao problema pelo qual nós vínhamos aqui à casa. Mas a audiência, a sua realização é importante porque o parlamento faz uma escuta de quem não é parlamentar. Eu acho isso fundamental. Senão, não faz sentido o ser parlamentar. Então, a audiência... E aqui nós temos um combinado de audiências públicas, de debater as coisas. Um combinado que eu quero dizer assim. Via de regra, todos os nossos pedidos de audiência são aprovados, porque temos que escutar as pessoas. Então, a audiência cumpriu essa tarefa de trazer a leitura do que é o programa na perspectiva de quem o fez, de quem o faz e de quem está sofrendo as consequências da sua interrupção. E conectado a um debate fundamental de educação. Eu acho que foi muito, muito importante. A visita técnica, repito, ela pode nos dar, depois que ela for feita, comendo a comida, visitando as instalações, mas eu acho que tem que comer a comida em um outro dia, porque a visita técnica é avisada. Ela é planejada. Então, nós vamos outro dia, a comida a gente vai ter que comer em um dia que a gente não avisar. Mas ir lá conhecer, como deputado, a gente tem o dever de conhecer os programas, projetos, espaços que são públicos. Então, a visita nos dará os próximos passos desse processo que nós estamos vivenciando. E, portanto, próximos encaminhamentos, eu acho que nós podemos tomar a partir da visita técnica. Vocês viram hoje o resultado de uma visita técnica. Vocês acompanharam o debate aqui, que foi a nossa visita técnica na Escola de Macacos. As aulas foram suspensas porque as mães não aceitaram levar os seus filhos para uma área que poderia ser atingida pela lama, num caso de um rompimento de barragem. Porque ninguém acredita em mineradora mais. Então, os laudos da mineradora, onde a mineradora diz que acontece, ninguém acredita mais. E foi a luta dessas mães que fez com que se tivesse uma escola, e hoje tem uma escola provisória construída, e a nossa intervenção agora, com a visita técnica, são as providências finais. Então, em que pese esse processo todo que nós estamos vivendo, a gente precisa acreditar na política como esse instrumento capaz de interferir para melhorar a vida das pessoas, na política para o bem comum, que também é uma concepção em disputa. Mas eu acredito na política com essa tarefa, da representação daqueles que precisam ter essa voz de representação. Então, quero muito agradecer, a primeira vez que vocês estiveram aqui, que trouxeram a pauta, e nós fomos construindo a audiência. Às vezes, o poder público não tem respostas, porque ele não quer ter as respostas. Nós estamos disputando concepções. Então, às vezes, é porque é isso mesmo que se pensa. Então, nós vamos precisar buscar disputa na sociedade por uma concepção, aquela que nos interessa enquanto grupo social ao qual nós fazemos parte. Então, eu queria deixar esse encaminhamento e essa fala final da riqueza que foi essa audiência pública. Às vezes, quando a gente está envolvido, a gente tem uma dimensão menor. A riqueza que foi essa audiência, a riqueza que foi a escuta, embora eu tenha que, como presidenta, cuidando de várias tarefas aqui, mas a riqueza que foi a escuta. E aí, em outros lugares, nós vivemos situações semelhantes e a escuta do que é... Quem conhecia a escola de saúde pública? Até que veio o debate para casa e muita gente que não a conhecia passou a conhecer e a defendê-la, para citar um exemplo. Foi um debate que permeou aqui os últimos três meses na casa. Então, vamos fazer desse processo um processo de conhecimento daqueles que não conhecem e daqueles que, portanto, podem contribuir para que o programa, projeto, para que o Estado cumpra a sua função. Tudo bem? Posso encerrar, presidente? Não faço a menor ideia. Isso é da... Não é meu, não. Você pode ver correndo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata, diz que foi um enorme aprendizado estar com vocês e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.